da Lei nº 6.015, de 1973, 25, 26, 27, 28, na parte que altera os artigos 2º, 61, 63, 227, 386A, 442, 626, 627, 627A, 628A, 629, 632, 634, 637, 637A, 638, 640, 642 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1947, Consolidação das Leis do Trabalho nº 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 389, 45, 49, 50, 51 do Projeto de Lei de Conversão nº 17, de 2019, por não guardar em relação temática com a medida provisória nº 881, de 19. essa é a resposta, então só para deixar mais de forma esclarecida, basicamente nós estamos em relação ao PLV 17, nós estamos retirando o artigo 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 49, 50 e 51, não é isso? Presidente, em partes, como eu li na decisão, deputado, estou entregando a vossa excelência a decisão que acabo de proferir. Presidente, Soraya, sou relatora revisora. Então o que o presidente Rodrigo Maia fez agora foi atender parte de uma questão de ordem feita pelo PDT, através do líder André Figueiredo, questionando pontos do projeto de lei de conversão, que é o projeto que sai a partir da medida provisória, quando há modificações na comissão especial, e aí o PDT questionou algumas emendas que não tinham relação com o texto, o presidente Rodrigo Maia acatou parte do pedido do PDT. A gente acompanha agora a orientação do PSL. Para empreender, abrir o seu carrinho de cachorro quente, abrir o seu salão, ele está dizendo que você não pode, que o Estado tem que continuar te amarrando e te sufocando. Portanto, o PSL, presidente, orienta sim, é o orienta não, perdão, orienta não. Bloco não, senhor presidente, bloco é o PDB não. Senhor presidente, o PL vota não, porque nós queremos facilitar a vida daqueles que trabalham nesse país. Nós queremos facilitar a vida daqueles que empregam, que hoje é uma loteria, a pessoa montar uma empresa, dois, três anos para montar uma empresa, todas as dificuldades do mundo, todo tipo de conselho de licença, não sei o que mais, que se inventou nesse país. Nós temos que diminuir a força do Estado, do Estado controlador para o Estado regulador. Nós temos que diminuir mais Brasília e aumentar mais o Brasil. Esse é o caminho hoje que nós temos que votar. Por isso, o Partido Liberal quer o liberalismo com responsabilidade. Nós votamos não. Sr. Presidente, o PRB considera que essa medida provisória é importantíssima para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento do emprego, para o fortalecimento do trabalho, do empreendedorismo. Essa medida provisória é aquela que facilita o empreendedorismo, tira do peso do empresário, tira das costas do empresário o peso do Estado, desburocratiliza, facilita o empreendedorismo. Portanto, Sr. Presidente, o PRB vota contrário à retirada de pauta. É importantíssimo votarmos e votarmos sim essa MP nessa luta de hoje. Solidariedade. Sr. Presidente, eu quero registrar aqui que as populações rurais, as populações do campo sempre ficam com o que sobra em relação às políticas públicas. Energia primeira na cidade, internet primeira na cidade. E agora também, o campo não está sendo descomplicado. E eu espero que o governo cumpra com o campo, com o agronegócio, com a agricultura familiar, porque tinha duas emendas da nossa autoria. Uma incluía os produtores rurais na sede de produtor rural, do cadastro de produtor rural e os agricultores familiares. Infelizmente, na aglutinativa foi retirado. Mas entendendo que o Brasil precisa ser descomplicado, a burocracia não pode matar o empreendedorismo, o dinamismo e a dinamização da economia brasileira, o Solidariedade vota não para não retirar de pauta. Cidadania. Sr. Presidente, o nosso voto é contrário. Contrário a retirar de pauta. E o nosso apelo é para que votamos hoje. Nós precisamos votar hoje. Por quê? Porque nós corremos o risco muito grande de que essa medida provisória possa caducar, Sr. Presidente. E ela, saúdo o trabalho feito pelo deputado Jerônimo Górdia, ela conseguiu incorporar avanços importantes. A presunção toda é acreditar na capacidade de empreender. A presunção toda é acreditar que o nosso trabalhador está disposto a efetivamente cumprir a sua missão. Ela retira toda aquela carga burocrática que, infelizmente, tem comprometido muito da nossa capacidade de produzir. E volta o Estado a se adequar à sua função e restringe uma série de redundâncias. Não e votemos hoje, Sr. Presidente. Prós. Prós vota não, Presidente. TC do B. PDT. Presidente, antes de mais nada, quero agradecer a V. Exª por acatar praticamente toda a nossa questão de ordem. Em relação aos dois tópicos que faltaram, carteira de trabalho eletrônica, nós não temos problema. A questão do trabalho aos domingos, queria saber se nós não poderíamos abrir um espaço de discussão com o relator para tentarmos chegar num texto que fosse consensual, que nós acompanharíamos, inclusive, a votação, porque já somos favoráveis ao restante da matéria, mas que pudéssemos chegar a um texto onde pudéssemos consensuar. Por enquanto, a gente vai votar a favor da retirada de pauta, mas para dialogar com o relator. Deputado, nesse tema tem pertinência temática. Eu tive hoje, como eu disse, com o Presidente da CUT, a preocupação dele era que não fosse sete semanas, se fosse quatro semanas. Eu fui para o entendimento que eu, da minha conversa com o deputado Enio, estava presente, a testemunha, junto com o Presidente da CUT. Eu acho que trabalhar aos domingos também, para um país que se pretende ser do turismo, também não é nenhum problema, portanto, já respeitada a folga dos trabalhadores. Nós mesmos já apresentamos, inclusive, em legislatura passada, um projeto que facultava, no caso de ação consensual entre o sindicato patronal e laboral, principalmente para o setor de bares, restaurantes e hotelaria, a faculdade de trabalhar ao domingo. A grande questão, Presidente, é que a gente está abrindo para todos os setores. É essa questão, por isso que eu queria conversar com o relator. Eu acho que pode conversar, pode fazer um destaque supressivo, e eu garantir a votação nominal dele. Mas será que não dava para a gente chegar a um consenso em relação a isso? É porque essa matéria é pertinente, vai depender do entendimento do relator. Acho que a gente ainda tem algum tempo para dialogar. Se não, eu garanto a votação nominal no destaque supressivo, que V. Exª pode apresentar em relação a esse tema, e aí fica justo o resultado. Quem ganhar, quem tiver votos, mantém ou retira o texto da medida provisória. PT, PSB, Sr. Presidente, PSB, Sr. Presidente, o PSB é totalmente favorável a qualquer medida que facilite o empreendedorismo em nosso país. A simplificação, a desburocratização, nós concordamos, temos plenos acordos. Mas o que está sendo apresentado aqui no texto é uma outra reforma trabalhista. Estão querendo liberar o trabalho aos domingos, para todos os segmentos de trabalho no Brasil. Isso é um retrocesso absurdo. Querem modificar o sistema de controle de horas extras. Querem acabar com a hora extra no Brasil. É outra reforma trabalhista. Isso nós não concordamos. Não é um projeto de liberdade econômica. É um projeto de libertinagem econômica, que prejudica mais uma vez a classe trabalhadora. Por isso, o PSB obstrui, Sr. Presidente. O PT vai votar com o requimento de retirada de pauta, porque esta medida provisória não é da liberdade, é da escravidão. Da escravidão. O povo brasileiro vai ser obrigado a trabalhar em domingo e não vai mais ter a compensação. Porque vai trabalhar de terça a domingo, o patrão vai dizer no dia que ele quiser, quando ele compensa, e não vai ter a compensação. O dia da missa, do culto, do jogo, da família, da participação social, do clube, da festa. Esquece, povo brasileiro. O Bolsonaro quer que você trabalhe ao domingo, sem compensação. 80 anos de CLT no país. E nós é para o Lamarra agora aqui votar, sem discutir, que o povo brasileiro não vai ter mais domingo. Não vai compensar. É pegadinha. Nós não podemos aceitar isso. Então eu estou encaminhando pelo PT, concordando com o requimento de retirada de pauta. Cadê o projeto? Como voto, pessoal? Olha, um deputado que eu não conheço foi ao microfone para fazer ataques ao pessoal. Deputado, responda às suas bases, responda aos seus eleitores, quando eles te cobrarem que você está aqui votando uma matéria para que ele trabalhe aos domingos. Porque essa ampliação está sendo feita para todas as categorias, para todos os setores. Presidente, se acha tão normal o trabalho aos domingos de todos os setores, vamos começar marcando as sessões na Câmara dos Deputados, também aos domingos. Boa ideia, boa ideia. Os deputados, então, folgam em outro dia da semana. Isso é um absurdo, é um escárnio com o trabalhador brasileiro. Essa matéria tem que ser rejeitada. Presidente... Como vota o PSD. PSD. Senhor presidente, senhores deputados, eu tenho a impressão que nós estamos falando aqui de medidas provisórias diferentes. A medida provisória 881, que trata da liberdade de empreender no Brasil, é a facilitação para que esse povo empreendedor possa montar o seu próprio negócio. Facilitarmos a vida de uma costureira, de um cabeleireiro, facilitarmos a vida de quem quer montar uma oficina, de qualquer atividade inerente ao seu talento, dentro da sua própria casa. Esta medida provisória trata de tirarmos o peso do Estado, de quem quer trabalhar. E aqui nós estamos falando de um item que já foi retirado do item da medida provisória. Então, nós precisamos ler a medida provisória para podermos dizer que é a primeira vez que o governo brasileiro cuida das micro e pequenas empresas. E é isso que nós precisamos valorizar. E saudar o Guilherme Afif Domingos que sempre disse se o Estado não puder ajudar, que por favor não atrapalhe quem quer empreender. Obrigado, senhor presidente. O PSD vota não à retirada de pauta e vota sim à medida provisória que vai ajudar a gerar emprego, gerar renda, a desburocratizar o nosso Brasil. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, nós entendemos que a medida é extremamente positiva. Não entendemos a polêmica em torno dela porque ela vem a retirar coisas que jamais deveriam ter existido. Essa medida provisória chega com mais de 100 anos de atraso. Coisas que tornaram o Brasil um ambiente hostil ao empreendimento e hostil ao emprego e ao trabalho. Vem num momento em que não dá mais para adiar. Então, portanto, nós somos contra o requerimento de retirada de pauta que nós somos a favor da retirada do Estado brasileiro das costas do trabalhador. O Estado quer falar pela liderança do governo? Senhor presidente, ouvimos já algumas vezes aqui no plenário a esquerda falando que as folgas aos domingos é pegadinha. A MP, ela é clara. De quatro em quatro semanas, o funcionário, ele tem direito a uma folga aos domingos. Se ele trabalha aos domingos, ele vai ter direito a uma folga na semana. E, se não tiver essa folga, ele recebe em dobro, tanto aos domingos quanto aos feriados. Devemos levar em consideração que esse trabalho aos domingos, a liberação do trabalho aos domingos, vai impactar em 4% os empregos no Brasil. E, a longo prazo, vão gerar 3 milhões de empregos para o Brasil. Na situação que está, isso vai ser de grande valia. Encaminhando pelo governo, o governo encaminha não. Senhor presidente. Presidente. Presidente, PCdoB, considera importante, fundamental, apoiar-se o empreendedorismo. Infelizmente, uma vez mais, contudo, o que o presidente Bolsonaro encaminha é uma proposta de precarização de direitos. E isto é lamentável. Por esta razão, nós vamos, estamos alertando a um conjunto de pegadinhas aí, graves, que tiram o direito dos trabalhadores, e isto é inaceitável. Razão pela qual nós vamos obstruir. Minoria. Senhor presidente, essa MP, como disse na reunião dos líderes, ela não poderia ser apresentada da forma como veio e não poderia estar em votação nesse momento. Ela precisa ser retirada e ser reapresentada num outro contexto, numa outra forma. Há uma anulação total do Estado na regulação econômica, há uma série de jabutis nesse texto, incluindo questões trabalhistas que poderiam estar completamente fora desse texto. mesmo mantendo ainda alguns pontos, ela deveria estar completamente nula da legislação trabalhista, para além de misturar conceitos, processos e legislações que não deveriam estar contidas num conteúdo da chamada liberdade econômica. Na verdade, é liberdade de mais, fiscalização de menos e legislação trabalhista que não deveria ser no sequestro ainda de direitos do povo trabalhador. Portanto, a minoria encaminha pela obstrução. O DEM. Senhor presidente, escutei aqui que a medida provisória seria a medida provisória da escravidão. E eu pergunto o que há de escravidão em simplesmente liberar atividades de baixo risco, em simplesmente permitir que o microempreendedor, que o pequeno empreendedor, que o homem que vai lá sustentar a família com dignidade, vendendo água no semáforo, que a mulher que vai vender bolo em frente à universidade, em frente à escola, tem de escravidão em deixar de precisar de licença para trabalhar, em deixar de precisar de pedir permissão do governo, permissão do Estado para trabalhar. E pior, ainda disseram que o trabalhador seria obrigado a trabalhar de domingo. Eu renuncio o meu mandato se me mostrarem um artigo que diz o trabalhador é obrigado a trabalhar os domingos e ainda me filiam a partir dos trabalhadores, deputado Quinalha. Se me mostrarem esse artigo, me filiam ao PT e renuncio ao mandato porque é absurdo, ele não existe, deputado Bongás. Presidente, posso encaminhar pela oposição, presidente? Só um minutinho, deputado. Deputado. Presidente, eu gostaria de um esclarecimento do relator. Presidente, não está na hora. O Brasil tem sede de liberdade. Essa medida econômica quando foi colocada, ela recebeu mais de 300 emendas e todas as sugestões que nós precisamos para poder liberar. Eu fico impressionado como a oposição critica a liberdade. E nós estamos falando de liberdade com responsabilidade. Nós não estamos falando de qualquer liberdade. Todo empresário quando se envolve na sua atividade, ele responde pela sua atividade. Agora, o Brasil tem tanta sede de liberdade que nós estamos tendo que fazer mais medidas provisórias para poder contemplar os outros pontos. Essa questão de precarização, na verdade, nós estamos garantindo direitos trabalhistas para 27 milhões de desempregados e subempregados, porque o excesso de regulamentação só vai diminuindo o mercado. propósito... Sr. Presidente... Avante. Não. Avante, presidente Rodrigo Maia, encaminha o voto contrário ao requerimento de retirada de pauta por considerar que a medida provisória 881 é extremamente importante para o Brasil, um país que, nos três âmbitos de poder, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, oferece uma mora administrativa muito grande, muito elevada em função dos empreendedores que querem empreender em nosso país, principalmente para os pequenos e os médios empreendedores, de modo que a medida visa desburocratizar as ações do poder público e objetivamente incentivar a livre iniciativa para que o Brasil continue a avançar. Portanto, votamos não pelo requerimento de pauta, de retirada de pauta, e sim pela aprovação da medida provisória 881. Oposição. Presidente, nós da oposição também estamos aqui para defender a liberdade, mas a liberdade de todos, a liberdade de quem organiza atividade econômica e a liberdade de quem trabalha para que a atividade econômica ocorra. Nós estamos aqui, deputado Kim, que eu ouvi há pouco, para dizer que nós não podemos pensar que o Brasil é só a pessoa que vende água no semáforo, que a pessoa que vende água no semáforo, ela já está totalmente precarizada, não tem direito nenhum e nós temos que recuperar o direito daquela pessoa e não tirar o direito de todos os outros. Por que que surgiu o descanso remunerado aos domingos? Para que toda a família possa se encontrar no domingo. E o que está escrito aqui é o seguinte, que o trabalhador poderá ser obrigado a trabalhar no domingo e depois ele pode ser compensado com uma folga na segunda, na terça, na quarta e a família não se encontra mais. Termina o descanso remunerado. Senhor presidente, o PT muda para obstrução. PT obstrução. Eu queria um esclarecimento do relator. Não é agora, deputado. Nós estamos votando o requerimento de retirar de pau. O senhor sinaliza quando for possível, então. Claro. Podemos. Presidente, podemos entende que a medida provisória 881 é importantíssima para o país nesse momento. Sabemos da necessidade da geração de emprego e renda. E a liberdade econômica vai fazer com que muitas pessoas que hoje se encontram na condição que foi dita anteriormente aqui, vendendo água no semáforo, tenham facilidade em abrir o seu empreendimento e tocar a sua vida de uma forma digna. Só sabe o que é isso quem já empreendeu nesse país. A grande dificuldade que é. a forma como o empreendedor é marginalizado e todas as dificuldades que ele encontra para manter os seus empreendimentos. Então nós orientamos não para que possa seguir adiante essa medida provisória que vai, sem sombra de dúvidas, auxiliar na geração de emprego e renda num país que hoje padece necessitando de oportunidades. Patriota, senhor. É em votação. Esclarecimento ao relator, presidente, enquanto vota. É possível? Mas não começou ainda a votação. Sim, presidente. Mas antes de votar, para esclarecer o plenário. Ainda nem começou a discussão, deputado. Presidente, para registrar a pressão do plenário. O PV orienta não. Não, é em votação. Patriota orienta não, senhor presidente. Aquele que foi a favor do requerimento, permaneça como se acha, rejeitado. O pessoal luta para ouvir a instrução. Verificação de cor, senhor presidente. Senhor presidente. Os deputados votaram agora pelo sistema simbólico, requerimento de retirada de pauta da medida provisória que trata da liberdade econômica. E aí, pela votação simbólica, orientação da maioria dos partidos, foi rejeitado o requerimento. Só que houve um pedido pelo Partido dos Trabalhadores para que essa votação seja feita também no sistema nominal, que é quando o deputado e a deputada registram eletronicamente o voto. Deputada Alice Portugal. Poderá iniciar suas atividades sem prévia inspeção e aprovação das respectivas instalações pela autoridade regional competente em matéria de segurança e medicina do trabalho. Eu pergunto ao relator, senhor presidente. Boate Kiss, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Poderá abrir um outro estabelecimento similar, sem inspeção, presidente? É isso que está dito no relatório? Como não haver inspeção em nenhum estabelecimento para iniciar suas atividades por parte da autoridade regional competente em matéria de segurança e medicina do trabalho? Eu rogo ao relator que mantenha esse artigo 160 da CLT. Isso é um problema, senhor presidente. Nossos filhos... Senhor presidente, presidente, o novo é não. Venho justificar meu voto, o voto do meu partido PSC, uma vez que eu não vejo como votar contrário a essa MP 881 de 2019. Uma MP que vem engrandecer o nosso país, um país que precisa de reação imediatamente. essa medida provisória é a injeção na veia para aqueles pequenos empresários, empresários de baixo risco, aquela pessoa que quer abrir o seu setor ou que seja um cabeleireiro, um mecânico, ele não vai deixar de apresentar as licenças necessárias, as documentações necessárias, mas sim vai apresentar com o seu comércio já funcionando, gerando emprego, gerando renda. Isso sim vai alavancar o nosso país. Seria uma desordem, uma injustiça votar contra essa medida provisória. Por isso, eu voto sim à medida provisória 881 de 2019. Muito obrigado, senhor presidente. Nós esperamos clarecer. Deputado Maurício, pela liderança do bloco PTB. Presidente Rodrigo, colegas deputadas, colegas deputados, que a gente precisa entender nesse momento que o país vem vivendo uma série de transformações, é a oportunidade que cada parlamentar tem hoje de poder destravar a economia e o Brasil voltar a crescer. Essa MP, a MP 881, a MP da liberdade econômica, ela trata exatamente sobre uma das pautas que mais preocupam cada trabalhador, cada empresário, cada um que quer ver o Brasil retomar o seu crescimento. Que é a intervenção que o Estado tem tido ao longo desses últimos anos, impedindo, burocratizando, amarrando as relações que nós assistimos cotidianamente com o fechamento de empresas, com salas comerciais, há locação em todo o país, porque nós não conseguimos da segurança jurídica, nós não conseguimos estabelecer uma rotina que mire o crescimento econômico com a liberação das amarras da burocracia estatal. A liberdade econômica traz essas garantias de livre mercado, ela oportuniza e valoriza a boa fé do empreendedor que quer ver o seu negócio prosperar. E isso tem eco em todos os estados, em todos os municípios. Nós temos um país com 14 milhões de desempregados. Nós temos um Estado que engessa a oportunidade de abertura de novas empresas, da tecnologia de informação, das inovações, constrói amarras que não podem prosperar mais num país de reformas que nós estamos vivendo. tendo em vista a reforma trabalhista, tendo em vista a reforma previdenciária, agora a reforma que trata da liberdade econômica. Está na mão de cada um, de cada uma dos senhores e senhoras a oportunidade de ver e contribuir para que o Brasil volte a crescer. E eu não vou abrir mão da minha participação, da minha atitude para dizer que sim, a MP 881 é muito importante. e é esse o sentimento que nós temos, restringindo a atuação do Estado e dando o princípio da boa-fé como norteador para que empresas de baixo risco possam se sustentar, possam se organizar, possam se constituir e garantir a abertura de novos postos de trabalho. E é importante que a gente ressalte isso. A precarização está na ideia de quem não conhece, de quem não estudou essa reforma. e é importante nesse momento nós discutirmos aqui que não é para todos a liberação da mão do Estado na atuação desses negócios. São empresas de baixo risco, de baixo potencial ofensivo, que não contém limites, que não contém vedações com relação a processos mais complexos. isso significa sobretudo o destravamento da economia. E eu quero aqui endossar a palavra daqueles que querem ver aprovada essa reforma. Porque nós precisamos fazer com que o Brasil volte a crescer. O excesso burocrático, o excesso fiscalizatório atrapalha sobremaneira quem empreende no país. E uma das coisas que eu trato aqui é a oportunidade da gente ver a participação de pessoas que constroem o Brasil que nós queremos. Hoje nós recebemos aqui na Câmara Federal uma delegação de empresários de todos os lugares do país. Mas eu ressalto aqui a participação e as informações que traz o vereador Ricardo Gomes de Porto Alegre que foi secretário de desenvolvimento do município e que assusta o número o volume de processos que estão travados pela burocracia estatal. Em Porto Alegre são 70 mil microempresas individuais. Dessas 70 mil 63 mil não constam com um processo devido de regularização. Apenas 7 mil tem regularidade. É a minha cidade. A cidade onde eu comecei a minha carreira política e a cidade que eu quero ver nortear o crescimento da economia do Rio Grande do Sul. Aí o secretário vereador Ricardo Gomes trouxe não só esse dado que preocupa pela falta de regularização das empresas mas 40% do tempo dos servidores da prefeitura que tratam desse assunto na Secretaria de Desenvolvimento Econômico está dedicado a empresas de médio e alto risco. Empresas que vão continuar com toda o rigor legislativo fiscalizatório de controle que o Estado convencionou. agora 60% dessas empresas que são de baixo risco poderiam estar sendo regularizadas imediatamente constando aqui de um processo célere que incentiva e que capacita essa economia esses empreendedores que nós queremos ver no país ajudando a nossa economia a retomar o seu crescimento. 60% do tempo gasto pela Secretaria de Desenvolvimento Municipal de Porto Alegre está sendo gasto em quem não precisa. Essa MP agiliza. Essa MP não pode travar o país. Essa MP ela traduz a vontade que nós temos de ver a desburocratização a agilidade e a certeza que nós queremos encontrar um novo Brasil. E para isso foi feito aqui e comunico aos senhores um destaque da deputada Luisa Canziani que trata das inovações tecnológicas que elas possam ter uma prerrogativa de investimento junto aos órgãos de governo aos bancos às agências reguladoras para que elas possam catalisar e desenvolver novas formas de relação. O que a gente está acostumado a debater aqui é a ortodoxia da política. O que essa MP traz é a inovação da política é a inovação da economia é a chance de nós vermos acontecer um novo Brasil pensando diferente. O Brasil que está caminhando para a mudança que caminha com as reformas mas que investe e olhem quem empreende. E é por isso que eu clamo aqui a cada um a cada uma que esta reforma seja aprovada e que nós possamos dar início a uma nova economia nova economia que nós sustentamos lá no Rio Grande do Sul porque muitos falam aqui de grandes empresários dos riscos que tem na liberação ou na confiança. Eu falo aqui do microcrédito gaúcho que investiu em mais de 110 mil gaúchos com financiamentos de baixo custo para desenvolver a manicure o salão de beleza a padaria o mini mercado são empresários como esse que hoje estão fechando suas portas reduzindo sua atividade contributiva para o país por conta do excesso de leis. nós temos aqui e tivemos a participação do presidente Rodrigo Maia que definiu não só com o nosso deputado relator Jerônimo Gugueira um processo onde a emenda aglutinativa traz temas menos complexos que o texto original mas que traz uma importância de alto relevo para o desenvolvimento do país nós não podemos aqui deixar de investir nisso a economia as relações sociais as relações empresariais a forma com que nós conhecemos o país está mudando e essa mudança é pautada por quem acredita que a inovação e a transformação se dá por caminhos diferentes hoje a gente vê aqui a desburocratização a falta de agilidade na concessão de licenças de alvaraz como impeditivo para isso e eu quero acreditar que o Brasil que eu quero deixar para os meus filhos para os meus netos para as futuras gerações vão conhecer um Brasil onde o Estado acompanha fiscaliza sim mas que dá agilidade para que novos negócios surjam empresas se consolidem empregos possam ser gerados que a projeção que faz o governo de mais de 3 milhões de empregos possa ser efetivamente cumprida com quem acredita na reforma e na MP 881 essa MP é uma medida de extrema importância nós aqui precisamos deliberar sobre ela que os destaques possam apurar melhor ainda mais o texto mas que nós aqui façamos desse dia um marco para micro e pequena empresa para as empresas de baixo risco para que elas possam ter a agilidade que nunca tiveram e com certeza a abertura dos postos tão sonhados de trabalho para cada brasileiro e para cada brasileira construir um Brasil de novas ideias está encerrada a votação pode tirar o N sim 28 não 333 o experimento foi rejeitado os deputados rejeitaram a retirada de pauta portanto da medida provisória que trata da liberdade econômica essa medida provisória quer facilitar a abertura de empresas enfim e também as relações de trabalho em alguns pontos nesse caso também a gente acompanha mais um deputado falando agora daqui a pouquinho já vão entrar mesmo na discussão essa tentativa de retirar de pauta acabou não passando queriam votar deveriam ajudar agora é presença no momento falar 30 segundos fala rápido vamos aproveitar essa oportunidade trazer mais informações exatas sobre essa medida provisória para quem nos acompanha Carlos a medida provisória é essa que tenta criar um ambiente de livre mercado reduzindo a regulação do estado e burocracias mas está enfrentando resistências da oposição que afirma que não há garantias para geração de empregos com essas novas regras da MP deputado Marcel Van Hatten para a história deste parlamento é a noite deputado Jerônimo Gerger relator da medida provisória da liberdade econômica em que nós romperemos muitos dos grilhões que prendem o cidadão a miséria a informalidade e impedem que nós tenhamos melhores condições de trabalho de crescimento econômico de progresso de desenvolvimento muito bem disse nosso colega Cabo Júnior há pouco no microfone de apartes esta MP é justamente para privilegiar o pequeno é justamente para dar condições àqueles que exercem atividades de baixo risco de trabalho de empreenderem de fazerem aquilo que são vocacionados a fazer e é muito importante que nós que estamos aqui representantes do povo saibamos que sobretudo neste momento da história do nosso país e por que não dizer da história mundial compete-nos muito mais dizer que queremos concluir os nossos próprios mandatos com menos poder do que temos hoje devolvendo mais poder para o cidadão mais poder para o indivíduo nós deputados federais temos aqui a enorme responsabilidade de garantir desburocratização facilitação para o empreendedor geração de riqueza dar ao cidadão a certeza de que o lucro é a única forma de garantir reinvestimento garantir mais empregos garantir sim distribuição de riqueza nós deputados federais nós parlamentares nós brasileiros caro presidente Rodrigo Maia temos este grande compromisso com a nação nessa noite testemunhado por tantos empreendedores que vieram lá do meu Rio Grande do Sul vereador Ricardo Gomes de Porto Alegre Pedro de César o presidente do IEE em nome dele saúdo todos que aqui estão que vier em comitiva dizer para todos os brasileiros em alto e bom som sim a liberdade econômica muito obrigado senhor presidente o contrário deputado Glauber já tem requerimento de encerramento deputado Glauber do pessoal vai falar também sobre essa medida provisória que os deputados discutem aqui no plenário nesta sessão extraordinária segunda sessão hoje para debater esse assunto deputado Glauber mãos do mercado do mercado que tudo resolvem que tudo acertam mentira 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 com essa proposta que Bolsonaro e Rodrigo Maia querem aprovar nesse plenário você trabalhador brasileiro vai ter dificuldade em receber as suas horas extras sabe sabem por que porque eles estão aqui facilitando a flexibilização do ponto se essa matéria se essa matéria for aprovada você trabalhador brasileiro que está nos acompanhando nesse momento vai ser sim obrigado a trabalhar aos domingos se essa for a vontade do seu patrão do empregador porque com 14 milhões de desempregados todos nós sabemos que o trabalhador brasileiro não tem poder de barganha ele acaba tendo que aceitar esse tipo de medida e me chama atenção os parlamentares que se dizem aqui da bancada evangélica que vão tolerar que o dia de domingo seja retirado da possibilidade de que as famílias estejam juntas indo à igreja tendo o seu momento de lazer tendo o seu momento de conforto no seio familiar senhoras e senhores com todo o respeito não deixem que essa matéria seja aprovada para o trabalhador para o trabalhador rural a proposta traz 15 dias sem descanso semanal isso é justo mas é lógico que não esse governo quer que o trabalhador brasileiro seja obrigado a trabalhar aos domingos mas quer retirar o seu direito a aposentadoria quer retirar até o direito de brasileiros e brasileiras eu acho que eu tinha pedido carinhoso também a favor da matéria deputada soraya eu voltei não deixa eu ver o deputado Glauber você que nos acompanha pela rádio pela tv câmara e também na internet nessa fase da discussão da medida provisória da liberdade econômica agora deputada soraya senhores e senhores parlamentares hoje vem a tribuna para destacar a importância de organizar as despesas do nosso país para que ele se desenvolva em todos os setores por isso todos nós temos que nos voltar às reformas propostas pelo governo federal aqui nessa casa legislativa já aprovamos a reforma da previdência que prevê uma economia de 933 bilhões de reais tenho certeza que ela será também aprovada pelos nobres senadores este foi apenas o primeiro passo para ajustarmos as contas do Brasil agora precisamos aprovar a reforma tributária que começa a ser discutida com mais afinco nessa semana na câmara dos deputados a verdade presidente é que o nosso sistema tributário está ultrapassado essa MP foi editada para desburocratizar o ambiente de negócios do país o objetivo é facilitar a abertura e fechamento de empresas diminuir as restrições por parte do poder público e dos sindicatos aos horários de funcionamento de diversas atividades econômicas como viabilizar o acesso a pequenas e médias empresas ao mercado de capitais entre outras medidas então senhor presidente a medida reduz a burocracia estatal para que os empreendedores abram empresas e essa MP dá mais seguridade jurídica aos negócios a oposição que quer impedir as reformas neste parlamento são os mesmos que cobram empregos ao governo pois bem uma das medidas é liberar trabalho aos domingos que tanto estão combatendo essa medida impulsionará principalmente a indústria e o setor de serviços gerando mais de 3 milhões de empregos a longo prazo muito obrigada senhor presidente contrário a matéria presidente é a obstrução de quem é contra e de quem é a favor se for assim nós vamos orientar a obstrução e vamos no retirado do plenário senhor presidente colegas parlamentares então me parece que a palavra desburocratização agora mudou o seu sentido porque ela vai virar aqui pela essa medida provisória vai virar aqui exatamente escravidão trabalho forçado aos finais de semana quem diria que o tal do novo parlamento que o tal do novo governo chegaria a este ponto de obrigar os trabalhadores a trabalharem seis finais de semana seguidos aliás aqui tem muitos que adoram falar em nome da família brasileira inclusive o governo Bolsonaro que adora falar em nome da bíblia mas eu quero lembrar que também é bíblico porque está lá Deus fez o mundo em seis dias e no sétimo ele descansou estão todos contra nesse sentido está lá também na constituição e na CLT o descanso semanal remunerado eu vejo aqui que houve uma renovação entre aspas deste parlamento com tantos colegas que assumem pela primeira vez mas impressionante tanta gente nova e tão fortas vozes do mercado financeiro dos banqueiros do Guedes que está no dia a dia trabalhando para atender os bancos e este plenário aqui colegas parlamentares que vocação é essa que tem este plenário para retirar direito dos trabalhadores o presidente Bolsonaro que durante a campanha disse o tempo inteiro que era a favor do povo a favor dos trabalhadores a favor do emprego e agora manda uma proposta como essa da câmara que bota os trabalhadores para trabalhar de domingo a domingo não dá para concordar com isso não dá para concordar com os interesses do Guedes por isso senhor presidente nós votamos contra estamos tentando uma obstrução para ver se a gente consegue um acordo e acorda alguns colegas aqui diz burocratização todos somos a favor mas retirar direito dos trabalhadores não dá para ser a favor estou fazendo uma mudança na CLT aqui neste plenário escondendo a verdade para a população não dá para concordar muito obrigada senhor presidente deputado Gilson Marques a favor da matéria presidente a medida provisória de liberdade econômica é um marco é como quem gosta de futebol é a final da copa é espetacular ela inverte a lógica atual do governo hoje o estado ele presume a má fé hoje o estado ele prejudica ele dificulta ele cobra papel ele cobra mais imposto ele gera burocracia com a medida provisória de liberdade econômica nós vamos no caminho inverso e é isso que nós precisamos o estado que auxilia que para de pedir papel que para de dificultar e mais ele presume a boa fé é uma lista enorme de negócios que é possível de fazer inclusive sem alvará hoje o estado presume que as pessoas são bandidas precisa de carimbo precisa de autenticação de firma de alvará de taxa é humanamente impossível de empreender nesse país aliás a medida provisória ao contrário da deputada que me antecedeu falou ela deixa de considerar seletivo o empreendedorismo porque hoje a pessoa para empreender ela tem que ter um conhecimento um staff de assessoria dinheiro justamente para atender a gigantesca custosa dificuldade que o estado faz e só atrapalha e não tem sentido nenhum porque o estado é o sócio oculto que só arrecada e não trabalha e aliás é 38% de tributo nós estamos no caminho de incentivo e com isso nós vamos conseguir em 10 anos 3 milhões e 700 mil de empregos nós vamos avançar em 50 itens no índice de liberdade econômica nós precisamos que o estado deixe de ser atrapalhador hoje é isso que ele faz aliás o sonho do empreendedor é esse muito ajuda quem não atrapalha e a doença do empreendedor da arrecadação do emprego é o estado tem uma frase de Rothbard que ele diz o seguinte que o estado ele trata o paciente de leucemia com um tiro na cabeça e o que nós precisamos é tratar a doença que é o estado e essa medida provisória de liberdade econômica faz exatamente isso ela é cirúrgica ela retira o estado do cangote e a interpretação que se faz é o contrário não é o professor que é obrigado a trabalhar no final de semana não está sendo feita uma interpretação negativa e errada é a possibilidade e é o direito do professor se quiser contra deputado Henrique Fontana presidente vou apelar novamente aos deputados que são a favor da matéria que deixem pra falar durante o processo de votação pra que a gente adiante esse momento tão importante pro nosso Brasil que é a votação da medida provisória 881 senhor presidente deputados deputadas nós ouvimos agora a fala de um parlamentar ultraliberal o que que ele diz que o problema do país que o problema da geração de empregos é porque existe uma legislação que foi garantindo determinadas proteções para quem trabalha e o problema na verdade do desemprego o problema da baixa atividade econômica é exatamente porque estamos aprofundando cada vez mais a precarização das condições de trabalho e não há mercado consumidor o mercado consumidor é cada vez mais frágil e esses pequenos e médios negócios ao serem levados por esse diagnóstico de que retirando direitos do trabalhador nós geraríamos uma atividade econômica melhor no país estão indo à falência dia a dia por que que a legislação surgiu por que que há necessidade de regular determinadas situações porque se nós por exemplo votarmos uma lei como essa que querem votar hoje não haverá mais a garantia do descanso remunerado aos domingos poderão ser dadas folgas em qualquer dia da semana e portanto termina com a proteção do descanso remunerado aos domingos o trabalho aos domingos deve ser uma altíssima excepcionalidade e abrir mais empresas aos domingos não gera nenhum emprego só gera deslocamento de trabalho de dias de semana para os domingos segunda questão que está escrita aqui hoje quando um trabalhador precisa cobrar o seu salário o seu crédito do trabalho que ele prestou se uma empresa não paga este salário ele pode sim buscar os bens da empresa através do seu direito que está garantido buscar solidariamente quando uma empresa contratou através de terceirização o seu direito ao trabalho pois aqui nesta lei que chamam de liberdade econômica termina este direito muitos trabalhadores ficarão sem receber seus créditos isto aqui na realidade rompe com a liberdade de quem trabalha isto aqui força a determinação de uma polarização onde aquele que contrata submete cada vez mais aquele que trata o estado não pode fazer como vota o favor da matéria deputado paulo ganini então os deputados estão discutindo medida provisória 881 que trata da liberdade econômica o estado menos participativo no mercado a ideia é que haja menos atuação do estado e que para abrir uma empresa haja mais facilidade para as relações de trabalho enfim também haja mais facilidade a ideia é impor restrições ao poder regulatório do estado o estado que sempre tem poder de atuar essas coisas pedir documento por exemplo para abrir uma empresa a ideia é que haja a menor participação possível do estado segundo o que prevê essa medida provisória deputado paulo ganini vamos para isso aqui votar um tema muito importante para o brasil ainda mais nesse momento momento que a gente aprovou acabou de aprovar a reforma da previdência que era fundamental fundamental para a volta do crescimento do país esperamos agora que essa reforma seja aprovada lá no senado mas hoje a gente tem a responsabilidade de tratar discutir o outro tema que está que vai na mesma linha na linha de fazer com que o desenvolvimento econômico do país seja uma nova realidade realidade que a gente não enfrenta há muitos anos vivemos aí pelo menos cinco anos de recessão e precisamos ter mais liberdade mais liberdade para as pessoas poderem empreender mais liberdade para as pessoas poderem trabalhar mais liberdade para o brasileiro de bem brasileiro que quer dedicar seu tempo dedicar seu capital também dedicar a sua vida para o empreendedorismo para empreender e para gerar emprego a maioria dos empregos no Brasil são gerados por pequenos empreendedores são micro e pequenas empresas precisamos gerar um ambiente propício para isso um ambiente que tire o Brasil das piores das piores posições dos rankings mundiais de liberdade econômica e de capacidade de fazer negócios o Brasil ocupa posições ridículas posições que são vergonhosas no ranking doing business quando a gente está falando aí do ranking doing business entre 190 países o Brasil está na posição 109 da facilidade em fazer negócios a posição 140 140 em facilidade para abrir negócios e na posição 175 para obter alvará de construção por isso senhores e senhores se queremos gerar liberdade para que os brasileiros voltem a ter trabalho é fundamental que nessa noite aprovemos o texto mérito da MP da liberdade econômica e eu acredito que essa matéria deveria ser não um tema de direita ou de esquerda de liberais ou não porque a gente está falando de geração de emprego geração de trabalho então eu acredito eu acreditaria que aqueles que defendem os trabalhadores deveriam votar a favor dessa MP aqueles que defendem a liberdade inclusive tem liberdade no nome do partido deveria votar a favor de uma MP da liberdade econômica mas acho que isso dificilmente vai acontecer então para aqueles que votam a favor deputado Ivan Valente senhor presidente pela liderança do PSB deputado Ivan Valente primeiro mais informações aqui com a Keila Santana Carlos já temos 15 destaques apresentados aqui para essa MP 881 após a votação do texto principal dessa emenda aglutinativa os deputados podem começar a apreciação dos destaques resta saber se vai haver acordo para a apreciação desses destaques ainda hoje ou se o presidente pode deixar para uma outra sessão mas por enquanto a discussão do texto principal da MP 881 deputado Ivan Valente Venacom com dados da Secretaria de Política Econômica do Ministério de Economia ele diz assim o efeito potencial dessa MP da liberdade econômica deve resultar em um ganho de 7% do PIB per capita e 4% no emprego em um período de 10 a 15 anos sabe o que é isso aqui? uma grande balela uma grande mentira eles mentem é como se você criar um ambiente de negócios melhor resolvesse o problema da economia deputado Fontana não tem mais recessão não tem mais problema do crédito não tem o mercado de consumo não tem os juros altos não tem política econômica isso aqui é uma grande balela é mais um instrumento de propaganda que está aqui segunda questão liberdade econômica se você quer empreender tudo bem quer desburocratizar tudo bem agora dizer que o trabalhador tem que trabalhar de domingo eu não sei isso aí viola os mais elementares conceitos da boa convivência inclusive nós apresentamos o destaque para fazer exatamente a exceção dos domingos aqui não qual era o espírito da lei qual era o espírito do relatório era trabalhar oito domingos sete depois quatro e agora estão tirando porque para negociar um a um na verdade eles confundem confunde-se aqui o que é o trabalhador precarizado que vai trabalhar com a informalidade no trabalho é como se você acabasse com o vendedor que está aí na rua no meio do trânsito em qualquer lugar não tem nada a ver uma coisa com a outra aqui nós estamos falando de empresa e de risco tem que ter sim uma regulamentação mínima na qualidade do trabalho não podemos violentar a CLT as relações de trabalho isso aqui é contra os trabalhadores brasileiros agora é como se acabasse com a informalidade vamos dar emprego isso é mentira a informalidade vai continuar isso aqui chama escravidão trabalho aos domingos violação das leis trabalhistas liberdade é o que o Bolsonaro fala escolhe aí o que você quer emprego ou direitos na verdade não vai ter empregos e haverá mais violência contra os direitos por favor deputado Alexis é porque ainda estou terminando tentar construir o acordo aqui deputado Alexis Fontaine vai falar ele é do novo do estado de São Paulo nesse momento de discussão da medida provisória 881 de 2019 estabelece garantias para atividade econômica de livre mercado com restrições do poder regulatório do estado deputado Alexis presidente há um ano e meio atrás mais ou menos me chegou um relatório extremamente interessante da fundação Perseu Abrão eu analisei muito bem esse relatório dessa fundação porque ele nasceu dentro do PT é uma fundação do PT e nesse relatório muito bem feito existia um termo em que eles estavam analisando o porquê perderam as eleições no primeiro turno na prefeitura de São Paulo para o João Doria e no relatório dizia muito claramente o pobre da periferia não vê o patrão como inimigo ele vê o estado como inimigo é o estado que não deixa ele crescer é o estado que não deixa ele se desenvolver é o pobre reconhece que o estado atrapalha que o estado mata qualquer um que queira começar a empreender no mínimo porque mesmo as pessoas da periferia ou pobre ele quer ter oportunidade quer ter a chance de desenvolver o seu pequeno negócio e crescer na vida ele não quer ficar condenado a pobreza ele não quer ficar condenado a essas precarizações que tanto falam aqui ele não quer ficar condenado a ter que arrumar emprego ele quer crescer na vida e o que nós estamos falando hoje na MP 881 é justamente deixar de atrapalhar tirar as amarras tirar os grilhões que estão presos no pé de qualquer um que quer empreender essa mesma lei que está sendo falada que vai precarizar que vai diminuir os direitos trabalhistas é a que condena o pobre a não conseguir crescer na vida porque ele tem muito menos chance uma grande empresa tem condições de poder contratar advogado contador alvará todas aquelas dificuldades para poder empreender mas o pobre não e o que nós estamos fazendo hoje aqui é dar a chance do pobre conseguir crescer na vida conseguir sair daquela dificuldade porque é bloco K é E-Social é alvará é AVCB é regulamentação que não acaba mais as regulamentações que dificultam o brasileiro de poder inclusive competir com os outros parceiros comerciais mundiais esses excessos de regulamentações quando passa do razoável e nós estamos falando aqui de eliminar muitas coisas que saem do razoável uma certa regulamentação até dá para entender mas quando passa do razoável agrega custo não agrega mais valor e começa a minar a competitividade das empresas eu gostaria também de reconhecer o trabalho muito bem feito do deputado pela liderança do PSB senhor presidente senhoras e senhores deputados quero agradecer ao líder do meu partido Tadeu Alencar pela oportunidade em nome dele da companheira Lidice da Mata agradecer a chance de falar em nome da bancada do nosso PSB certo dia companheiros eu estava pensando se eu pudesse escolher uma única qualidade para um presidente do nosso país qual eu escolheria pensei muito depois de muito ir e vir veio aquele estalo na memória o Brasil precisa de um pacificador alguém que tenha sim firmeza de defender aquilo que acredita mas saiba unir o país o nosso povo se apegar muito mais com o que nos une do que estimular aquilo que nos divide ou que nos separa e por que falar disso logo hoje eu falo disso porque eu sou um jovem de 25 anos que a cada vez que eu vejo o tempo passando eu vejo que sobram menos atores na política com legitimidade de sentar numa mesa sobre a luz do dia deixar suas diferenças de lado e pensar nas alternativas nas soluções para o nosso Brasil hoje hoje é o dia 13 de agosto no dia 13 de agosto de 2014 meu pai Eduardo Campos faleceu num trágico acidente aéreo no mesmo dia 13 de agosto de 2005 Miguel Arras de Alencar também faleceu quis Deus que eles fossem para o céu no mesmo dia esses certamente estariam na mesa republicana que aqui se tem construindo a solução para o país que a gente espera assim como também que um tamanho e natureza de pacificadores que fale por eles as suas vidas e não seus discursos doutor Arraes em 1963 fez o primeiro acordo do campo brasileiro o primeiro entendimento trabalhista do nosso país na zona rural criou pontes entre os usineiros de Pernambuco e o sindicato de trabalhadores rurais foi assim que ele também uniu os homens do campo junto com o estado de Pernambuco para criar o maior programa de eletricação rural do nosso país que depois inspirou o presidente Lula no Luz para Todos foi assim pacificando que Eduardo uniu a política e fez Pernambuco crescer 10% do seu PIB a cada ano foi pacificando o nosso estado que ele criou a maior rede de ensino integral do país tirou Pernambuco da 21ª posição do IDEB e colocou em 8 anos no melhor lugar em primeiro lugar do Brasil na educação pública de ensino médio como é que o 19º PIB do país entre os estados tem a melhor educação pública é unindo é juntando foi assim que ele obteve a maior vitória da história do nosso país como governador desde que o Brasil é república 83% dos votos outra marca que uniu os dois era a coragem foi com a coragem que Miguel Arras no dia 1º de abril de 64 disse que só sairia do palácio do governo se fosse pelas mãos daqueles que ali lhe puseram o povo essa coragem que lhe custou quase lhe custou a vida e lhe custou a liberdade quase um ano preso 14 anos exilados 14 anos exilados porque ele teve coragem teve coragem e teve lado ficou do lado do povo e do lado da democracia foi com essa coragem que Eduardo mostrou que o nordeste não é problema e era como ele dizia parte da solução do país como é que o dito político tradicional reinventa a gestão pública ganha prêmios internacionais prêmio da ONU ensina ao Brasil a estados e municípios como é que se coloca a gestão pública na ponta do dia a dia da vida do povo só se faz isso com coragem e hoje o sentimento que nos traz nos traz aqui é como meu pai dizia Fabinho saudade do futuro saudade de um tempo que nós não tivemos a oportunidade de viver um tempo de um Brasil inclusivo justo que respeitasse as diferenças que a diversidade fosse celebrada e não combatida mas entre a saudade e a gratidão eu prefiro ficar com a gratidão a gratidão de ter podido conviver com Eduardo Campos e com Miguel Arraes de ter visto nosso estado ser transformado por eles de ver a bancada do nosso PSB seguir firme rolando essas histórias essa gratidão é essa gratidão que eu carrego esses legados não pertencem a mim a minha família e ao nosso partido pertencem àqueles que lutam contra a desigualdade que lutam por justiça social e que assim haveremos de continuar a maior forma de homenagear Miguel Arraes e Eduardo Campos se uma empresa do grupo tem que responder só para encerrar só para concluir a maior homenagem que nós podemos fazer a Miguel Arraes e a Eduardo Campos é continuar fazendo o que eles faziam lutar pelo pequeno lutar pelo povo e lembrando que nós temos uma oportunidade eu jamais celebrarei o luto mas aqui eu sempre lutarei pela vida viva a vida de Miguel Arraes e a vida de Eduardo Campos senhor presidente apenas para cumprimentar o deputado João Campos em nome do Partido dos Trabalhadores e através dele também louvar a memória de Eduardo Campos e de Miguel Arraes grande presidente senhor presidente do PRB então Alberto presidente não poderia me calar nesse momento tão importante novos tempos que estamos vivendo no nosso país a comando do presidente Bolsonaro conseguimos já votar a nova previdência que foi o pontapé inicial para dar um recado para o mundo que o país não vai quebrar e temos outras medidas só a reforma da previdência não vai bastar e uma outra medida da MP 881 e esse congresso tem que se perguntar de que lado nós queremos estar de um lado nós temos Hong Kong Singapura Nova Zelândia do outro lado nós temos Coreia do Norte nós temos Venezuela nós temos Cuba e essa MP 881 direciona para que rumo o país quer andar que direção nós vamos tomar é uma questão de liberdade individual para os pequenos empresários aqui nós não estamos lutando pelas grandes corporações nós estamos brigando pelos pequenos empresários a microeconomia que tanto gera emprego nós estamos brigando aqui é pelos 13 milhões de desempregados que estão sem sem rumo nesse país estão sem dignidade então votar na MP 881 ela é imprescindível ela é imprescindível para continuarmos o crescimento nós não podemos regredir começamos a dar o primeiro passo com a nova previdência a MP 881 também é um outro grande passo então esse congresso tem a responsabilidade de aprovar essa MP e continuarmos avançando precisamos de novas medidas medidas que vão gerar o crescimento desse país o presidente acerta em priorizar em priorizar a pasta econômica é a prioridade levar dignidade para o nosso povo é claro que o país está no buraco é claro que nós estamos na recessão e se a gente continuar com essa essa medida que a esquerda tomou de protecionismo de inchar o Estado de aumentar o gasto público nós íamos continuar para o outro lado para o rumo da Venezuela da Cuba em termos de liberdade econômica o Brasil está lá atrás é um dos últimos como já foi falado aqui nós precisamos de novas medidas então o congresso precisa aprovar a MP 881 presidente gostaria que o discurso ficasse na voz do Brasil e nos demais canais de comunicações da casa tem algum líder aí estou tentando terminando aqui deputado Cacá três minutos para me ajudar para ajudar com a tentativa do acordo senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados nós estamos vivendo aqui hoje um momento importante não poderia deixar de parabenizar o deputado Jerônimo Gerguen pelo brilhante relatório pelo diálogo e pela construção de um texto que vem além de salvaguardar todos os direitos e todas as garantias também impulsionar a nossa economia desde sempre a gente ouve falar e a gente que caminha eu particularmente que venho do nordeste que venho do estado da Bahia um estado que tem dimensões continentais que o maior programa social que possa que se possa existir é o emprego e o texto do deputado colega do nosso progressistas Jerônimo Gerguen vem exatamente contribuir com essa linha limitar desburocratizar essas relações fazendo com que a gente possa numa relação direta e com um sentimento de que com os gestos que este parlamento já fez em nome do Brasil e dos brasileiros que a gente possa definitivamente alavancar a esta economia começamos desde a legislatura passada a fazer a fazer uma discussão que talvez tenha sido uma das discussões mais importantes presidente dos últimos anos nesse parlamento que foi a reforma da previdência o deputado Samuel Moreira o nosso relator também se exauriu ao máximo nessa discussão e nesse diálogo e não é à toa que nós tivemos uma aprovação maiúscula com mais de 370 votos então é com esse mesmo sentimento e é com esse mesmo pensamento que a gente vai votar a favor hoje desta medida provisória para que junto da previdência e da reforma tributária a gente caminhe para o Brasil que a gente quer para o Brasil que a gente precisa que é o Brasil gerador de emprego e renda e que ele é vossa excelência nos termos do artigo 157 parágrafo 3º do regimento interno o encerramento da discussão o encerramento da discussão e o encaminhamento da medida provisória 881 de 19 contrário Margarida Salomão então a gente acompanha ainda aqui no plenário busca de entendimento os deputados de vários partidos buscam finalizar um acordo para que esse texto seja votado se não houver entendimento obviamente quem tiver mais voto sempre leva nessas disputas e agora tem esse requerimento para encerrar a discussão e a deputada Margarida Salomão fala esse projeto é uma gênese muito tortuosa nós chegamos a ter 16 artigos que viraram 76 artigos foram reduzidos para 56 na votação da comissão missa e agora são 22 nós queremos dizer que houve um avanço no entendimento com o relator e também com o presidente da câmara na discussão dessa matéria mas insuficiente já que há pontos com relação aos quais nós não conseguimos avançar eu queria aqui me dirigir aos vários parlamentares nós que aqui trataram do Estado como sendo um obstáculo ao desenvolvimento econômico nós aqui estamos vivendo uma falsa dicotomia entre desenvolvimento e precarização como se fosse necessário precarizar o trabalho para que o desenvolvimento acontecesse uma outra falácia que percorreu os outros discursos é que há um antagonismo entre liberdade econômica regulação pelo Estado e direitos sociais ora eu quero lembrar aos senhores que o Estado moderno ele não nasceu contra o capitalismo ele nasceu com o capitalismo e para o capitalismo então essa regulação ela é constitutiva da economia capitalista querer abolí-la é de fato aí sim ameaçar as condições de consistência do desenvolvimento que não acontecerá sem que se garanta trabalho e renda aqui há alguns pontos que nós consideramos particularmente perversos a questão da redução da folga ao domingo pode ser compensada em outro dia da semana mas aqueles que tanto falam da importância do convívio familiar quando é que o trabalhador conviverá com as suas famílias além disso o tempo todo enfraquece-se a proteção do trabalho pelo sindicato e pela fiscalização do Estado essa falta de solidariedade a nosso ver é uma perda e é um dano não se promoverá desenvolvimento sem renda e sem trabalho por isso somos a favor de que a discussão não se instale a gente acompanha ontem no roda-viso e orientação de bancada como voto bloco do PP é presidente uma dupla orientação pelo PP e pela maioria os dois votam sim sim como voto PL PL vota sim por encerramento presidente PRB PRB vota favora novamente a encerramento para darmos início a votação da medida provisória solidariedade Freud você que nos acompanha essa orientação que os líderes fazem agora para encerrar a discussão e o encaminhamento há um requerimento pedindo isso então os partidos que querem que se encerre a discussão e o encaminhamento da medida provisória 881 que trata da liberdade econômica querem então concluir essa fase para depois já passar para a votação ela é necessária na sua essência mas tem algumas coisas que estão penduradas ainda a questão do trabalho aos domingos isso machuca muito o trabalhador nós temos algumas angústias que precisam avançar dou o próprio exemplo de uma emenda que apresentei a emenda 37 da minha autoria presidente que não foi acolhida lamentavelmente que permitia que o órgão o órgão público que fiscaliza uma empresa cujo empreendedor oferta oferece entrega toda a documentação necessária se um outro órgão público vir impedir essa documentação aqueles documentos já entregue para o órgão público tem que ser compartilhado entre eles para desonorar a empresa da entrega dupla da documentação por isso nós queremos mais debate e votamos não democratas como vota democratas democratas vota sim para encerrar a burocracia regimental PSB PSB presidente nós temos dito que essa é uma discussão muito importante conceitualmente era importante que o parlamento brasileiro tivesse se ocupado de fazer um debate profundo elevado sobre as causas que atravancam o crescimento no Brasil seguramente o estado brasileiro ele é burocrático é cartorial muitas vezes é o império do carimbo e por isso era uma discussão que deveria ter profundidade largueza e não como foi na comissão especial uma votação que aconteceu na mesma semana da votação da reforma da previdência acho que nós deveríamos estar aqui fazendo o oposto do encerramento dessa discussão tentar angariar o apoio de todos os partidos dessa casa porque todos tem compromisso com a liberdade econômica com a livre iniciativa mas as medidas que estão sendo adotadas mesmo com a limpeza que foi feita era necessária fazer essa limpeza ainda não merece o apoio do PSD por isso não ao encerramento de discussão senhor presidente PSD senhor presidente o PSD sim pelo encerramento da discussão porque nós precisamos votar a MP 881 na noite de hoje senhor presidente porque essa medida provisória ela ajuda ela beneficia ela atende todas as empresas a grande a média mas sobretudo a pequena e micro empresa e o setor produtivo senhor presidente é a casa da moeda do nosso país sem o apoio ao setor produtivo sem o emprego sem o aquecimento da economia nós não temos políticas públicas portanto nós precisamos melhorar o ambiente de negócio portanto nós precisamos valorizar o empreendedorismo do nosso país nós precisamos incentivar desburocratizar o ambiente de negócio do nosso país e essa medida provisória dialoga com esse objetivo de valorização e de fortalecimento sobretudo do setor produtivo do Brasil PT senhor presidente o PT está em obstrução o relator inclusive adotou quatro das nossas emendas ele protegeu o trabalho infantil protegeu o trabalho análogo à escravidão e protegeu também as questões relacionadas ao acidente de trabalho e nesse sentido quero fazer um reconhecimento ao relator no entanto senhor presidente esse tema do domingo para nós é muito difícil muito difícil sobretudo para os comerciários do Brasil e agora eu quero me dirigir a eles comerciários e comerciários certa vez uma campanha do sindicato dos comerciários no Rio Grande do Sul dizia atrás de um balcão também bate um coração será que nós não vemos agora que estaremos retirando direitos de categorias que tem tanta dificuldade de manterem logo após votarmos a reforma trabalhista e a reforma da previdência que já foi tão danosa aos trabalhadores seletistas por isso senhor presidente em função do tema do domingo e em função do tema da dificuldade de registro nós votamos obstrução o senhor Bolsonaro dizia que defendia o Brasil mas se ajoelha para Donald Trump e presta continência para a bandeira dos Estados Unidos dizia que era contra a corrupção está todo enrolado com Queiroz Flávio Bolsonaro e companhia o senhor Bolsonaro dizia defender a família e quer retirar dos trabalhadores brasileiros a possibilidade das famílias se reunirem no dia de domingo o que a gente tem no Brasil é um governo antipovo antibrasil anticivilização e é isso que nós não podemos aceitar o pessoal segue em obstrução essa matéria não pode ser aprovada posição presidente eu queria somar com o tempo de liderança PCdoB senhor presidente o PCdoB vota não ao encerramento de discussão essa é uma matéria complexa já se disse aqui que ela veio recheada de jabutis e fala-se em liberdade nós somos a favor da desburocratização para as atividades econômicas mas não é disso que se trata o que se trata aqui é de debater se há liberdade quando o trabalhador tem a sua segurança a sua saúde comprometida e este projeto não preserva a saúde a vida do trabalhador lá na Bahia durante muito tempo os comerciários fizeram a campanha dizendo no meu domingão ninguém mete a mão e houve uma legislação que protegeu o direito da negociação o que querem com esse projeto é retirar a possibilidade da negociação por isso não oposição senhor presidente senhoras e senhores parlamentares de fato no difícil momento econômico que o nosso país se encontra a preocupação em se simplificar a legislação em se desburocratizar em se favorecer a livre iniciativa para geração para geração de empregos e renda é certamente uma preocupação e uma iniciativa correta foi por isso que quando o governo publicou no diário oficial uma portaria do ministro Paulo Guedes no dia 14 de janeiro desse ano a portaria número 32 criando um grupo de trabalho para formular normas gerais de direito econômico e matérias afins com grandes especialistas como por exemplo o professor Carlos Ari como por exemplo o professor Gustavo Binemboim nós ficamos com a esperança que desse trabalho pudesse vir uma boa proposta e de fato veio ainda que possamos não concordar com a íntegra do projeto o anteprojeto de lei formulado por esse grupo de trabalho é sem dúvida nenhuma extremamente sério e meritório é qualificado e por isso deveria este projeto ser votado hoje aqui no entanto o governo deputado Taddele Alencar apesar desse trabalho de qualidade feito a seu pedido preferiu rasgar esse trabalho e jogá-lo no lixo e fazer uma medida provisória que é essa medida provisória 881 que é sem dúvida nenhuma de qualidade muito inferior e tem muitos problemas que o projeto original não tinha por exemplo o projeto original não tratava de matéria trabalhista o projeto original não tentava tirar a folga aos domingos dos trabalhadores e aqui presidente esta casa que mal ou bem debateu a reforma trabalhista nós votamos contra mas pelo menos ela foi debatida a reforma trabalhista do último governo votar uma mudança dessa que tira dos trabalhadores brasileiros de contrabando a possibilidade de ter folga aos domingos sobretudo para um governo que diz se preocupar com as famílias eu me pergunto deputado Fontana quando é que os pais e as mães vão poder conviver com seus filhos se no dia de folga das crianças dos adolescentes os seus pais estarão trabalhando porque essa medida provisória tira a possibilidade do convívio familiar sem dar nada em troca para o trabalhador e chamarem isso de liberdade econômica não é uma medida provisória da liberdade econômica são uma série de mudanças que o governo queria fazer e que usa desculpa da liberdade econômica para fazê-los adotando péssima técnica legislativa invocando um princípio que não existe que é inconstitucional o princípio da intervenção mínima vejam que diferença o parágrafo único do artigo terceiro do projeto de lei dos especialistas projeto esse encomendado pelo governo vejam o que ele falava sobre a liberdade econômica a liberdade econômica deve ser exercida com responsabilidade lealdade e boa fé e com respeito aos direitos humanos ao meio ambiente aos direitos do consumidor a livre concorrência e as medidas e normas do comércio exterior a proteção do meio ambiente deputado André Figueiredo a proteção do consumidor a proteção do trabalhador tudo isso é rasgado por essa medida provisória do governo e era protegido pelo projeto de lei original que aqui está e que por essa razão foi desprezado o governo não está atrás de garantir liberdade econômica o governo está atrás de proteger o lado da sociedade que ele escolheu que é o lado dos de cima que é o lado deputado Glauber daqueles cuja força econômica se imporá sobre os interesses difusos da sociedade de proteção do meio ambiente de proteção do consumidor de proteção do trabalhador fosse essa uma medida provisória que se restringisse a desburocratizar deputado Tadeu Alencar a simplificar a legislação a favorecer a livre iniciativa teria ela o nosso apoio e por essa razão é que o PSB um dos partidos da oposição apresentou um destaque que é para votar o projeto original que foi destacado pelo deputado Eduardo Cury do PSDB nós vamos destacar aqui uma emenda de um deputado do PSDB porque nós queremos votar esse projeto original que foi feito e que não traz deputado Fábio Trade prejuízos ao trabalhador ao meio ambiente e ao consumidor é excelente peça legislativa da qual se pode discordar de um ponto ou outro mas não tem comparação com essa medida provisória essa medida provisória vai aumentar a insegurança jurídica ela usa termos que a doutrina do direito econômico desconhece ela fala por exemplo em negócios jurídicos e empresariais paritários os professores que trabalham com essa matéria nas universidades não sabem do que se trata se está inventando um monte de coisas aqui e de atropelo como é que se pode votar uma coisa dessa importância sem que se queira o plenário com essa matéria essa é uma matéria importante o governo não consegue fazer com competência nem aquilo que ele defende querem garantir a liberdade econômica vamos votar para votar um bom projeto de liberdade econômica e não um remendo um arremendo que se tenta aproveitar para tirar a folga do trabalhador aos domingos que lamentável papel a câmara vai cumprir nessa noite o correto e é por isso que nós vamos votar seria deixar essa medida provisória caducar e votar o projeto de lei feito pelo grupo de trabalho criado pelo governo vamos votar o projeto de lei do professor Carlos Ari vamos votar a emenda do deputado Eduardo Cury basta o governo orientar para votar um projeto melhor nessa noite o problema é que não se quer não se quer melhorar as condições de livre iniciativa o que se quer é arrumar desculpas para atropelar o meio ambiente o consumidor e o trabalhador fazendo com que o governo reforce o lado que já escolheu se essa medida provisória for aprovada desse jeito quando não for apreciada no tempo estabelecido ministro Patroz um pedido de licença ambiental por decurso de prazo ela estará autorizada isso é uma irresponsabilidade essa matéria é ruim a qualidade dela é ruim quem defende a liberdade econômica deve rejeitá-la e votar a favor da emenda do deputado Eduardo Cury do PSDB que destacou e a favor dela que nós vamos votar muito obrigado senhor presidente a presidência solicita todas as senhoras deputadas e aos senhores deputados que tomam seu lugar a fim de ter isso a votação pelo sistema eletrônico o governo o governo encaminha sim o governo é importante dizer que essa matéria ela teve sem dúvida várias questões sérias retiradas inclusive por vossa excelência mas infelizmente algumas outras permaneceram como por exemplo o artigo 160 da CLT não foi revogado e diz que nenhum estabelecimento poderá iniciar suas atividades sem breve inspeção e aprovação das respectivas instalações pela autoridade regional em matéria de segurança e medicina do trabalho a matéria além de garantir trabalho no fim de semana trabalho no fim de semana para professores operadores de telemarketing ainda retira toda e qualquer possibilidade de garantias de segurança do trabalho nas novas empresas de baixo impacto de baixo risco a minoria presidente obstrui cidadania para orientar PCdoB altera para obstrução PSL presidente orienta pelo fim da burocracia por mais empregos para que a gente acabe a discussão e vote a medida provisória cidadania cidadania orienta sim nessa medida provisória que tem um imenso impacto para a economia brasileira medida provisória que aponta para o futuro que trata do abandono dos documentos do papel para a era digital tem inclusive alguns momentos onde a medida provisória trata de coisas que não aconteceram ainda exatamente dos aplicativos que vão ser utilizados no futuro para que as relações sejam mais transparentes mais modernas para que a gente tenha menos burocracia no ambiente empresarial e no empreendedorismo brasileiro com isso só tem a ganhar o Brasil cidadania não vai se furtar de ajudar o país nesse momento nós divergimos do governo em diversos aspectos mas não vamos fazer disso uma sabotagem contra a economia brasileira cidadania está ao lado do Brasil o senhor orienta sim presidente o senhor orienta sim presidente nós entendemos completamente diferente de tudo aquilo que foi dito pelo último deputado representante da oposição que falou para resumir porque nós não temos mais tempo a perder o Brasil precisa de mais dessas medidas senhor presidente orientação do PV também é sim senhor presidente o PSDB orienta sim presidente avante o avante presidente encaminha a orientação do voto sim pela conclusão do debate e do encerramento da discussão para que a medida provisória 881 possa vir a votação e que seja aprovada para objetivamente desburocratizarmos diversos atos administrativos nesse país para fortalecer a livre iniciativa e a economia em nosso país presidente eu quero fazer um registro aqui em que vou encerrar a votação fala deputado Pedro depois eu encerro presidente não poderia deixar de fazer um registro aqui dessa noite mais uma noite de avanço sobre o seu comando aonde fruto do trabalho incansável do deputado Jerônimo num projeto mandado pelo governo Bolsonaro parabéns Jerônimo você foi um leão você foi um herói sobre escutar todos sobre filtrar e hoje você está sendo protagonista de um grande passo para o nosso país estou orgulhoso de ser teu colega e de ver esse trabalho fruto da sua preocupação e do governo que voltou para cá mais um projeto para fazer o crescimento desse país desburocratizando todo o seu sofrimento toda a sua angústia valeu a pena nós estamos aqui sim votando por um país melhor que haverá sobre o comando desse parlamento saber avançar em busca da instabilidade da tranquilidade está encerrada a votação quem não votou essa vota a próxima essa votação aí foi um requerimento que os deputados aprovaram de encerramento da discussão e do encaminhamento que ele assentou a medida provisória 881 de 2019 isso Carlos passando para o texto principal então para a votação do texto principal da medida provisória então os deputados passam agora para essa discussão o ponto principal que está pegando aqui Carlos é principalmente o trabalho aos domingos a oposição está batendo firme nesse ponto da medida provisória essa permissão de se trabalhar aos domingos tendo três domingos trabalhados seguidos e um domingo de folga e podendo o empregador só não pode não pagar esse domingo trabalhado se ele der na semana essa folga folga ao trabalhador então não precisa mais ter esse pagamento em dobro o que o presidente tem dito é esse entendimento que está sendo construído é que acabe-se a obstrução hoje e que todas as votações dos destaques que você até disse mais cedo que eram 15 que sejam feitas pelo sistema nominal é óbvio que alguns desses destaques podem cair enfim dependendo do que o relator acatar de texto e do que o presidente conduzir na votação então hoje fica o mérito e depois os destaques as tentativas de modificações para amanhã exato Carlos primeiro essa vencer essa obstrução da oposição para o texto principal agora vai ter o deputado os deputados ainda seguem falando pelos tempos de líderes normalmente o líder ele tem durante a sessão pelo menos uma vez o tempo para poder falar o deputado Alice Portugal vai falar pela liderança do PC do B essa medida provisória que tem sido debatida ela foi inclusive votada na comissão especial aliás na comissão mista de senadores e deputados durante o período que estava tramitando aqui na câmara a reforma da previdência deputada Alice Portugal da liderança da minoria que tem sistematicamente votado contra essa matéria e é importante que nós possamos dizer aos senhores e senhoras que nós somos contra a burocracia excessiva ninguém defende o estado mastodôntico mas nós não podemos de forma alguma concordar que se em nome da dinamização do segmento empresarial nós tenhamos a dinamitação dos direitos trabalhistas e é isso que infelizmente nós estamos verificando no conteúdo dessa medida provisória não obstante vários itens tenham sido corrigidos e retirados alguns ficaram e eu insisti nessa questão inclusive aí que sob a orientação do ex-deputado Rogério Marinho iniquidades vem sendo cometidas contra os trabalhadores brasileiros então ele não retirou do artigo 52 o inciso 3º e fez a revogação do artigo 160 da CLT por que revogar um artigo da CLT deputado Glauber o artigo 160 e fala o seguinte esse artigo que nenhum estabelecimento poderá iniciar suas atividades sem que haja uma fiscalização da autoridade regional sobre segurança do trabalho então vai abrir uma farmácia sem olhar a condição de salubridade para a guarda de medicamentos vai abrir uma padaria sem a inspeção do sistema de gás com tantos acidentes que nós temos tido vai abrir uma casa de show de médio e pequeno porte sem avaliação da condição de segurança é a vida do trabalhador e a vida dos filhos de cada um e de cada uma ah mas isso trava a economia dizem alguns líderes ora não trava a economia senhores garantir que haja regramento na defesa da saúde de quem trabalha e de quem usufrui daquele negócio aberto infelizmente outras questões foram tratadas de maneira leviana trabalhar quatro domingos e cadê inclusive a tradição judaica cristã tão reclamada pelo segmento evangélico dessa casa e pelo senhor presidente da república a guarda do domingo e o sábado muito menos para adventistas judeus e católicos ortodoxos é uma brincadeira se retirar o direito consolidado na lei trabalhista da garantia do descanso ao domingo exploração absurda do trabalho e entra o Brasil no rol dos países mais injustos em matéria trabalhista e previdenciária no mundo e por isso nós erguemos a voz contra a reforma da previdência e agora contra essa complementação absurda da reforma trabalhista por último senhor presidente eu gostaria de dizer que hoje pela manhã estive na grande manifestação dos estudantes professores servidores técnicos administrativos na luta contra os cortes para a educação esse plenário não pode ignorar que em nome da aprovação da reforma da previdência chegou-se chegou-se ao exorbitante índice de 6 bilhões e 200 bilhões de cortes da educação e que os últimos cortes foram para complementar aquele orçamento que aqui foi configurado no benefício das emendas sem falar em outras questões senhor presidente a UNE realizou hoje no 13 de agosto no tsunami da educação 205 manifestações em todos os estados do país e no distrito federal registraram manifestações com cerca de um milhão e meio de estudantes professores servidores nas ruas e essas manifestações vão se repetir no dia 7 de setembro porque o senhor Aitraub ele corta a educação e lança um projeto que é um projeto tal de futuro-se que na verdade é um vírus nas universidades cada universidade terá que se transformar numa grande consultoria buscando recursos para manter-se e o senhor Bolsonaro insiste em quebrar a autonomia das universidades não indicando os primeiros mais votados das listas e fez uma intervenção na Universidade do Mato Grosso não indicou o primeiro da lista na Universidade do Recôncavo Baiano e mata por inanição a pesquisa científica a inovação e o desenvolvimento tecnológico esse presidente boca suja lamentavelmente envergonha o Brasil com a sua vociferação desqualificada acerca de institutos de pesquisa como o INPE e ele quer omitir e mentir sobre os índices de desmatamento ele faz com que a Fiocruz seja assediada moralmente quando desmente pesquisas científicas da mais alta qualidade por parte dessa instituição em defesa da Universidade eu quero saudar o tsunami da educação da Uni que esse plenário não pode ignorar porque vossas excelências foram muito lembrados nas ruas e serão mais lembrados ainda no dia 7 de setembro quando a independência continuará a ser buscada contra esse governo entreguista conservador dos costumes ultraliberal da economia cruel das regras trabalhistas e previdenciárias e um governo contra a soberania e contra o Brasil é isso que é o senhor Bolsonaro e quem lhe segue muito obrigada senhor presidente deputado Léo Mota votou com o partido na última votação você é durante a votação que vai falar mais tempo deputado Ivan Valente cadê o Jerônimo vai vir claro senhor presidente senhoras e senhores deputados quero ocupar o tempo de liderança desse momento do pessoal para comentar o debate que passou na Globo News em que estavam presentes o ministro do meio ambiente senhor Ricardo Salles e Ricardo Galvão que era o ex-presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do INPE demitido por Bolsonaro por falar a verdade e por ter fatos que mostram o desmatamento da Amazônia diante dos fatos durante o debate as coisas saíram e mostraram o quanto esse ministro do meio ambiente que é réu em São Paulo por violação ao meio ambiente uma pessoa despreparada uma pessoa que é um mentiroso quanto mais caiu em contradição no próprio programa porque no início do programa foi lhe perguntado se ele achava que os fatos e a divulgação do INPE dizendo que o desmatamento tinha atingido um aumento de 80% e depois de 232% no mês de julho ele falou que ele não desmentia os dados do INPE eles estavam mal colocados mas logo em seguida no debate em que Ricardo Galvão colocou claramente que eles foram chamados de mentirosos cientistas do INPE eles disseram o Bolsonaro é autoridade política e recebeu na cara o seguinte mas não tem autoridade moral e aí ele perdeu as destribeiras e disse que o INPE mentia ou seja esse cidadão é um cínico um mentiroso quanto mais e alguém que articula dentro do Ministério de Meio Ambiente pelo desmatamento nós temos inclusive gravações que mostram a interlocução de Ricardo Salles com o governador de Rondônia sobre o desmatamento em Espigão do Oeste em Rondônia temos gravações que mostram que ele foi lá proteger os desmatadores e é assim que está repercutindo internacionalmente a questão ambiental inclusive inviabilizando qualquer acordo entre a comunidade europeia e o Mercosul porque a posição deles é liquidar com a demarcação das terras indígenas dele e do Bolsonaro é levar mineração para dentro das terras indígenas sabendo-se que hoje é capaz de ter mais garimpeiros na reserva vianomane do que indígenas maioria contaminados por mercúrio é uma insanidade ele é um protetor de desmatadores de desmatadores de grileiros que querem expandir a fronteira agrícola a todo custo ele não poderia estar no ministério do meio ambiente esse cidadão e Bolsonaro precisa ter a política ambiental execrada nacional e internacionalmente e criar uma visão que eles são os nacionalistas defensores da Amazônia mentirosos precisam ser desmascarados Ricardo Salles não é ministro do meio ambiente ele é o ministro do desmatamento no nosso deputado Lucas Virgílio votou com partida nas votações anteriores em votação o parecer da comissão mista na parte que manifesta opinião favorável passa-se a votação em votação o parecer da comissão mista na parte que manifesta opinião favorável quanto ao atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e de sua adequação financeira e orçamentária nos termos do artigo 8º da resolução número 1 de 2002 do Congresso Nacional contra deputada Fernanda agora portanto os deputados vão votar mesmo o texto da medida provisória da liberdade econômica deputada do PSOL do estado Rio Grande do Sul Fernanda Melchiorna vai falar e a expectativa é que se conclua portanto o mérito desse texto hoje é a medida provisória projeto de lei de conversão que se tornou a medida provisória depois que foi modificada na comissão especial tanto a urgência de um relatório que foi apresentado modificado pouquíssimo debatido na tarde de hoje que ainda traz no seu bojo vários ataques aos direitos dos trabalhadores infelizmente eu ouvi verdadeiras barbaridades e mais uma vez a repetição de uma cantilena enfadonha por parte de vários integrantes da bancada governista a promessa do emprego o mesmo discurso que eles fizeram para aprovar a reforma trabalhista que já tem significado a precarização do trabalho os baixos salários tem significado trabalhadores demitidos sem acessar e com dificuldades para acessar a justiça do trabalho e com uma série de direitos violados tem significado o aumento do desemprego e o aumento da informalidade nós vivemos num país que os maiores empregadores são grandes empresas que não pagam direitos trabalhistas como é o caso do Uber e do iFood desses trabalhadores que botam o seu corpo botam o seu carro botam a sua vida em risco e todo o lucro é de uma empresa multinacional que fica com boa parte dos lucros e não cobre a vida desses trabalhadores sem vínculos trabalhistas o que nós vemos é um corolário neoliberal uma cantilena enfadonha que quer tirar ainda mais direitos dos trabalhadores foi assim na reforma da previdência que vai significar menos aposentadoria menos salário para os trabalhadores e infelizmente essa medida provisória traz do seu bojo de novo a flexibilização das horas extras atenção trabalhadores brasileiros com a flexibilização do ponto vão poder ficar sem receber horas extras trabalhadores brasileiros obrigados a trabalhar como regra na prática aos domingos qualquer setor de baixo risco que vai ser definido pelo governo Bolsonaro em cheque em branco para o governo Bolsonaro seguir atacando os direitos da classe trabalhadora nessa que ficou cunhada como uma mini nova reforma trabalhista embora algumas coisas tenham caído esses dois pontos se mantêm além do cheque em branco para o governo Bolsonaro nós sabemos as consequências do que é essa agenda ultraliberal na vida do povo na vida do povo que não aguenta mais o desemprego o desmonte do Estado e sobretudo o desmonte das áreas sociais é um verdadeiro escândalo o que o governo Bolsonaro está fazendo com a educação por isso hoje foi um dia de luta em todo o Brasil em 170 cidades mais uma vez a juventude ocupou as ruas para lutar contra o faturice e em defesa da educação pública por isso Brasília recebeu a primeira marcha indígena com milhares de mulheres indígenas amanhã junto com os estudantes e amanhã teremos a marcha das mulheres camponesas porque o povo precisa lutar os jovens estão mostrando o caminho é preciso apoiá-los estar na luta contra essas barbaridades com a palavra o relator deputado Jerônimo deputado Jerônimo deputado Jerônimo que é o relator dessa medida provisória vai falar agora a gente acompanha você que está ligado aqui na TV na rádio câmera e também na internet medida provisória 881 de 2019 demorei para chegar até aqui porque ainda fechando os últimos pontos tendemos importante comunicar aqui e eu estava dizendo ao deputado NVR e a deputada Margarida Salomão que representaram a bancada do PT lá na comissão e o argumento da deputada Alice Portugal é um argumento razoável que nós ao revogarmos o artigo 160 estamos tirando a inspeção prévia de todos os setores inclusive aqueles de médio e de alto risco consequentemente nós estaríamos fazendo algo que não era não seria o objetivo da lei aprovada a medida provisória e mantido esse artigo nós estamos portanto cumprindo o objetivo da liberdade econômica que é essa desburocratização em cima dos setores de baixo risco então estava fazendo a comunicação na bancada com a concessão da palavra eu comunico ao plenário que esse item também está corrigido orientação de bancada como há acordo aqueles que então os deputados fizeram um acordo inclusive Keila Santana o relator anunciou agora o acartamento de uma sugestão da deputada Alice Portugal isso Carlos o deputado Jerônimo Guirgin está catando o pedido da deputada para que a medida provisória 881 não tenha o trabalho aos domingos não seja apenas um domingo a cada quatro trabalhados não é cada três trabalhados desculpe a cada três trabalhados um domingo de folga por mês então seja seja a folga do trabalhador e não seis que estava no texto também está no texto aqui também a mudança para facilitar essas aberturas de abertura de empresas haverá dispensa de alvará licenças e registros prévios para pequenas e médios pequenos e médios comerciantes e prestadores de serviços deputado Tadeu Alencar tem um projeto aqui decorrente de um grupo de trabalho formado pelo próprio governo por indicação do ministro Paulo Guedes e se sacode isso na lata do lixo para provar que sem a discussão necessária uma medida que não trata efetivamente dos problemas de liberdade econômica por isso o PSB vota não o que os deputados estão orientando agora os líderes orientam é sobre os parecer da comissão especial pelos pressupostos constitucionais de urgência e relevância dessa medida provisória agora orientação pelo PSD discutindo sobre a micro e a pequena empresa brasileira ao contrário de muita coisa que foi colocada aqui sobre a medida provisória 881 eu quero cumprimentar em nome do PSD o relator do deputado Jerônimo que fez um trabalho espetacular para salientar a empresa de baixo risco aquela que se distingue das demais nós precisamos dar um tratamento desigual para os desiguais não é justo que uma pequena cabeleireira tenha os mesmos encargos de um posto de gasolina pela primeira vez esse plenário distingue o que é uma atividade de baixo risco gostaria de dizer para você que está em casa proprietário de uma micro e de uma pequena empresa o Brasil hoje pensa em você e medidas econômicas como essa ajudam a nós o que? PRB vota sim senhor presidente presidente PSL orienta sim PT DEM votou sim como vota PDT PDT vota não presidente PDT não PT não há nenhuma urgência nem relevância em se retirar direitos dos trabalhadores os trabalhadores têm sido extremamente penalizados na gestão deste governo até porque aqui está se retirando o direito ao domingo ao domingo porque hoje se pode até trabalhar ao domingo mas isso tem que ter acordos condições tudo isso está sendo arrancado do trabalhador está sendo arrancado o direito está com a sua família aqueles que defendem a família estão retirando o direito do trabalhador a convivência familiar é bom lembrar que até Deus descansou no sétimo dia para construir o universo e querem que o trabalhador esteja sob o julgo do patrão e do seu lucro no domingo para além disso não precisa de autorização para atividade baixo risco o que é exatamente o baixo risco ninguém sabe por isso o PT diz não solidariedade podemos senhor presidente a liberdade também em todos os campos da vida das pessoas nos campos de desenvolvimento também é um direito constitucional por isso a solidariedade vota sim podemos o próximo orienta sim também PC do B agrega o tempo de lido senhor presidente deputado vinícius gurgel votou com o partido na votação anterior senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados esta medida provisória 881 tem como título liberdade econômica na verdade não apresenta nenhuma liberdade econômica fazer medidas de desburocratização nós todos concordamos lutamos por isso para que tenhamos condições de empreender sem as amarras sem as burocracias que o estado impõe mas não é disso que se trata aliás o debate aqui feito conseguiu superar uma opção de danos que esta medida provisória trazia e eu quero cumprimentar o presidente Rodrigo Maia que excluiu alguns desses jabutis que a medida provisória incorporava é um reconhecimento que o debate pode e deve sempre ser feito para contribuir na alteração do mérito daquilo que se apresenta ainda há pouco o relator se dirigiu à tribuna para reconhecer um mérito de forma justa correta levantado aqui pela deputada Alice Portugal um absurdo tentar revogar aquilo que a legislação estabelece que é a inspeção sobre saúde e segurança do trabalho no estabelecimento seria realmente algo grosseiro retirar isso da legislação o relator foi à tribuna e reconheceu mas ainda preserva essa medida provisória esse projeto um conjunto de danos aos trabalhadores ainda faz estragos na proteção da vida e do direito dos trabalhadores brasileiros não é possível admitir que direitos de jornadas especiais específicas de categorias da área da educação de setores da telecomunicação de setores da telefonia de bancários coisas conquistadas ao longo de muito tempo com muita luta sejam agora revogadas essa proteção é uma proteção que tem fundamento tem justificativa está relacionada com a atividade com a penosidade que essas atividades traz para o exercício por parte dos trabalhadores não é possível acabar com o domingo o dia do descanso o dia do encontro com a família o dia da atividade religiosa que é tão forte que é tão densa no nosso país nós temos um destaque queremos fazer esse debate para que não se permita que suprima o descanso o encontro familiar que é necessário do ponto de vista físico do ponto de vista cultural permitir um descanso apenas uma vez no mês no domingo é realmente uma crueldade nós debatemos esse assunto de forma extensa ao longo do tempo em relação aos comerciários por exemplo que tem uma atividade que às vezes é exercida pela própria família e não terá esse descanso por essa razão senhor presidente o PCdoB continua com a suposição não pessoal segue a obstrução presidente pelas razões que nós inclusive encaminhamos como não tinha pertinência votar uma matéria dessa forma assodada que mais uma vez tira direitos dos trabalhadores brasileiros direitos sagrados dos trabalhadores brasileiros que são quem mais está pagando a conta da crise econômica que não foi gerada pelos trabalhadores brasileiros 10% do povo entrou na linha da pobreza 5 milhões de brasileiros passam fome coisa que aliás o presidente Bolsonaro faz questão de ignorar infelizmente os ricos estão ficando mais ricos segundo o estudo do Oxfam 5 bilionários tem a mesma renda que 100 milhões agregaram 4% na sua renda significa que a crise é para a maioria enquanto a minoria segue lucrando por isso que nós temos proposta para a crise que é que os ricos paguem por ela que é a taxação das grandes fortunas a taxação de lucros e dividendos auditoria da dívida pública para garantir sim que aqueles que criaram a crise paguem por ela e direito para os trabalhadores não é essa proposta presidente o PSC vota sim especialmente com apoio a essa medida que garante a liberdade do trabalho ao domingo o texto não obriga ninguém trabalhar o domingo vai trabalhar quem achar que deve trabalhar quem tiver oportunidade de trabalhar e isso vai exatamente a favor da valorização da família porque a família pode estar junta no domingo mas também um pai de família pode estar indo fora de casa buscar o sustento e garantir a saúde dessa família a paz e dar o exemplo para os filhos o que é absolutamente cristão o PSC por isso vota sim sim avante o novo cidadania presidente o novo orienta sim ao parecer por atender os pressupostos constitucionais e gostaria de frisar aqui que não é surpresa para esse plenário ver quem diz defender trabalhador ser conto trabalhador contra o trabalho contra a liberdade econômica contra aqueles que querem produzir aqueles que querem ter um trabalho digno portanto nós orientamos sim senhor presidente cidadania cidadania presidente o projeto visa simplificar a relação do estado com o empreendedor com o empresário e ele é extremamente importante para desburocratizarmos o Brasil o estado não pode atrapalhar o desenvolvimento econômico daqueles que produzem e obviamente nós temos a missão de votar sim nesse momento cidadania encaminha sim avante abre o painel presidente o avante encaminha voto sim por entender que o parecer do relator atende aos pressupostos constitucionais no seu trabalho muito bem concebido pode corrigir algumas imperfeições o avante orienta voto sim minoria senhor presidente está virando moda esquecer a história de luta dos trabalhadores brasileiros a negação de diversas conquistas das categorias brasileiras se submete o tempo inteiro neste plenário a uma visão ultraliberal da economia e o favorecimento de interesses de alguns segmentos particularmente da elite empresarial brasileira eu já fui do executivo nesse país e sei que a excessiva burocracia exclui exclui inclusive segmentos de menor poder aquisitivo portanto nós não somos a favor da excessiva burocracia no entanto não é o que ocorre na SMP na SMP a supremacia da elite empresarial massacra categorias de trabalhadores portanto nós não podemos admitir a medida provisória com este conteúdo portanto a minoria encaminha não senhor presidente presidente o PV encaminha sim e é importante também registrar que o ato que o senhor assinou retira toda matéria estranha do projeto em especial que diz respeito ao meio ambiente o PV orienta sim oposição presidente presidente a nossa leitura é que este projeto amplia a precarização para quem vive do seu trabalho e ele incentiva uma concorrência desleal porque ele tem diversos itens que beneficiam aquela minoria de empregadores que agem fora da lei portanto aqueles que agem dentro da lei vão ser submetidos a uma concorrência desleal aqui por exemplo abre-se mão da obrigatoriedade do ponto para empresas com até 20 trabalhadores como é que um trabalhador que é submetido a trabalhar horas extras se não tiver ponto e não receber hora extra como ele vai lutar pelo seu direito de receber hora extra aqui está escrito claramente que se perde a folga aos domingos e troca-se por uma folga em dia semanal por isso abre o painel presidente como voto patriota por entender que a grande relevância da matéria o patriota encaminha assim o presidente solicita a todos os deputados e os senhores deputados que tomem seus lugares a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico está iniciada a votação o governo excelentíssimo presidente Maia nobres colegas orientação do governo eu quero dizer o seguinte colegas da oposição se ofendem quando falam a palavra trabalho trabalhar domingo não denigre ninguém eu como jornalista homem de rádio televisão trabalho desde os meus 18 anos sempre aos domingos e não caiu nenhum pedaço jornalista tem um domingo por mês de folga e não tem problema nenhum qual é o problema de emprego qual é o problema de trabalho só querem direitos 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 quem quer mudar o país tem que se preocupar com deveres que deveres vocês tem com o seu país só querem direitos vamos pensar em trabalhar trabalho dignifica eu trabalho sempre aos domingos e feriados e com muita honra o governo no presidente orienta sim deputado Paulo Pimenta pela liderança do PT senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas tenho mérito ainda o Brasil tem assistido eu diria que de maneira perplexa o conjunto de informações que tem chegado até nós por conta deste conjunto de reportagens do site intercept com vários parceiros da imprensa brasileira a essa altura dos acontecimentos senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas já não existe mais ninguém que questione a veracidade do conteúdo das famosas mensagens e portanto senhor presidente nós podemos já fazer uma sobre o mérito sobre o mérito das questões que tem sido divulgadas eu quero aqui destacar a gravidade destas mensagens que revelam uma combinação entre o juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallaiol chefe da Lava Jato para que a operação que levou a prisão do ex-presidente Eduardo Cunha desta casa não recolhesse os telefones celulares de Eduardo Cunha segundo relatos de policiais federais que participaram da operação quando chegaram da casa de Eduardo Cunha ele entregou os celulares o que imediatamente foi devolvido pelos policiais que comunicaram a Eduardo Cunha que a polícia não queria os seus celulares porque havia uma ordem do ministério público federal e do juiz Sérgio Moro para que não fossem recolhidos os celulares do ex-presidente Eduardo Cunha causa espanto senhor presidente causa espanto a sociedade brasileira este juiz corajoso este procurador corajoso que tiveram a desfaçatez de recolher até o tablet do neto Arthur do presidente Lula para procurar no tablet de uma criança se havia alguma informação relevante para a investigação da Lava Jato mas ficaram com medo de ter acesso ao conteúdo das mensagens e das informações no celular do presidente Eduardo Cunha por que será senhor presidente deputado Henrique Fontana que mistérios tem nestes celulares será que isso tem alguma relação com o fato da mulher do Eduardo Cunha ter sido absolvida pelo juiz Sérgio Moro e que pese o conjunto de provas que demonstravam a vida milionária que ela tinha com cartões de créditos no exterior com uma vida que efetivamente não era possível com os rendimentos que ele tinha o que explica esta conduta somente esta relação criminosa esta relação criminosa de um grupo que se associou para através de uma investigação construir um projeto de poder que de maneira criminosa envergonha o Ministério Público Federal e setores do poder judiciário do nosso país e os senhores e as senhoras que acreditaram que as manifestações dos grupos que apoiavam as dez medidas contra a corrupção eram legítimas e os senhores e as senhoras que usavam como argumento que os movimentos que apoiavam as dez medidas faziam de forma espontânea e que agora nós descobrimos que eram orientados financiados e dirigidos de dentro da Lava Jato pelo procurador Deltão Dallagnol e os demais integrantes da sua organização criminosa o que dizer senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas muitos de vocês que foram atacados por estes grupos em função das posições políticas que adotaram nesta casa que vocês estavam sendo vítimas de um esquema criminoso que era dirigido de dentro da própria Lava Jato o que dizer senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas quando nós descobrimos que havia uma ação organizada de dentro da Lava Jato para disputar quem seria o relator do Supremo Tribunal Federal menos de um dia após a morte de Eutero Zavascki Dallagnol já articulava uma campanha para constranger ministros do STF e influenciar em quem seria o sucessor de Eutero quem poderia acreditar que partiu de dentro do Ministério Público Federal a organização e quem sabe o financiamento de uma campanha de constrangimento para influenciar no resultado da eleição para a presidência do Senado Federal senhoras e senhores são gravíssimos esses fatos destruem qualquer rastro de credibilidade que ainda existia em torno desta figura perversa que se utiliza como ele diz de laranjas procuradoras laranjas movimentos sociais laranjas este indivíduo precisa pagar pelos crimes que cometeu associado a Sérgio Moro perseguiram o presidente Lula prejudicaram a campanha de Haddad perseguiram várias pessoas que foram oposição aos seus métodos nas suas opiniões venderam proteção a Flávio Bolsonaro a Fernando Henrique Cardoso a Onix Loresone sabiam que Onix estava na lista dos investigados mas resolveram poupá-lo senhor presidente mais um minuto para concluir resolveram poupá-lo o procurador teve a desfacetez de dizer eu sei que o Onix está na lista mas fiz de conta que não sabia porque ele é importante para nós nesse minuto esta operação Lava Jato é uma vergonha Sérgio Moro Dalanhão entrarão para a história deste país pela porta dos fundos que é o lugar daqueles que traem o seu próprio país a democracia senhor presidente espero que a sociedade brasileira de uma vez por todas compreenda a gravidade do que eles fizeram o prejuízo causado ao país a democracia e a nossa soberania fake news chama-se Dalanhão Sérgio Moro e é chamada Operação Lava Jato está encerrada a votação senhor presidente Celso Maldane votou com o MDB na terceira votação sim 355 não 86 passa-se a votação do mérito da matéria então agora os deputados concluíram que ele assenta na votação dos pressupostos constitucionais então concordaram que a medida provisória tem urgência e relevância primeiro ponto para que a medida provisória avance aqui na votação agora sim o mérito da medida provisória o mérito do texto apresentado pelo relator Jerônimo Girgin deputado Baleia Rossi votações esta noite esta e mais uma que eu estou vendo um movimento de parlamentares que não estão sabendo dessas duas votações então é importante esclarecer para que todos permaneçam no plenário obrigado Lívia Jerônimo um minuto senhor presidente nós buscando atendermos todo o debate feito por essa casa conduzido por vossa excelência procuramos trazer ao plenário um texto que não trouxesse temas paralelos e pudéssemos aqui aprovar uma lei com toda a segurança de darmos um passo importantíssimo avançando nesse aspecto de diminuir a presença do Estado na vida do cidadão que empreende no nosso país portanto construímos esta emenda aglutinativa procuramos atender o máximo possível para preservar aquilo que é o grande ganho que é o espírito da medida provisória da liberdade e portanto quero encaminhar solicitando o apoio de todos os partidos para aprovação da preferência e logo em seguida da emenda contrário deputado elice portugal abre mão obrigado posso fazer essa votação simbólica em votação aqueles que forem a favor permaneçam como se acha aprovado declara meu voto contrário a contrária a preferência do texto menor do que o maior não desculpe presidente me confundi favorável a preferência contrário ao texto principal precisava que você votasse alguma votação hoje conosco votei com vossa excelência nessa última presidente com o meu acordo aqui que eu construí em votação emenda glutinativa número 1 ressalvado os destaques orientação PP PSL PL PP e maioria votam sim presidente vamos lá quem pudesse sim sim bem bem orienta sim senhor presidente PSL sim PT senhor presidente eu quero primeiro fazer o reconhecimento público a vossa excelência na tentativa de construção de acordo e também ao relator Jerônimo Gürgen que se reuniu se conosco dezenas de vezes na verdade e reconhecer também o avanço nisso entretanto infelizmente ficaram pontos que nós entendamos estruturantes que não conseguimos avançar nesse sentido nosso voto é não não como vota PDT PSD PSD senhor presidente vota sim e só para fazer uma homenagem ao Guilherme Afife Domingos que dedicou a sua vida à micro e à pequena empresa e essa matéria trata exatamente de facilitar a vida da micro e pequena empresa dizendo se o estado não puder ajudar que por favor não atrapalhe quem quer trabalhar e é isso que essa medida representa muito obrigado senhor presidente PSB PSB presidente nós temos clareza da importância desse debate temos dito isso em todos os lugares onde temos oportunidade de falar sobre esse assunto é muito importante enfrentar esse estado que é mastodôntico burocrático cartorial que é um peso muitas vezes para o investidor mas nós não vivemos na Noruega isso é um país de muitas desigualdades o Brasil precisa compreender a importância de soluções mediadas que poderia ser essa que nós estaríamos ou deveríamos estar construindo em torno daquele que é o melhor texto resultante da portaria 32 editada pelo ministro Paulo Guedes não estamos tendo essa oportunidade foi uma discussão é importante dizer aligerada acelerada desperdiçando a oportunidade de produzir um grande debate por isso o PSB é vendo que tem muitas iniciativas que foram cristalizadas nesse texto orienta não a essa matéria PDT senhor presidente o PDT através da questão de ordem acolhida em parte por vossa excelência se sente acolhido mas parcialmente nós entendemos divergindo da posição de vossa excelência que a questão que envolve o trabalho e os domingos e outras questões que ainda restaram no relatório da medida provisória elas envolvem direito trabalhista impertinente a questão da medida por isso nós vamos através do destaque supressivo tentar ainda fazer essa correção mas no mérito nós temos divergência na bancada e por isso ressalvados os destaques nós vamos liberar a bancada tem parlamentares que vão votar favoravelmente a medida e parlamentares que vão votar contrariamente a medida obrigado deputado solidariedade Presidente o solidariedade tem sempre pautado aqui nessa casa a geração de emprego o Brasil hoje amarga com mais de 13 milhões de brasileiros desempregados e precisando uma oportunidade para trabalhar e para isso é importante que a gente tire essas amarras do Estado a gente entende que essa medida provisória ela é boa porque tira a intervenção do Estado em muitos setores e que isso vai gerar emprego e que isso vai gerar uma melhor condição de trabalho por isso solidariedade encaminha sim com a convicção de que essa matéria vai gerar emprego e que vai melhorar a vida do povo brasileiro PRB Sr. Presidente muitos apostavam que a MP poderia caducar mas quero desde já parabenizar o esforço de Vossa Excelência e o competente relatório do nosso relator Jerônimo que teve a oportunidade desde o primeiro momento de dialogar com todos e de tentar construir de forma coletiva o melhor texto quero parabenizar Vossa Excelência e nós do PRB votaremos fechados nessa matéria porque é uma matéria que vai estimular o crescimento econômico vai desburocratizar e sem dúvida alguma estimular a micro e pequena empresa o empreendedor e sobretudo a geração de emprego e renda para o país que é isso que o Congresso Nacional deve perseguir a busca pela geração de emprego pelo bem-estar social e pela geração de oportunidades parabéns a Vossa Excelência Pelle Pelle seu presidente vota sim para que a gente possa avançar com o Brasil avançar com essa modernidade que está sendo hoje está sendo implantada com essa votação senhor presidente PSDB vota sim PSDB PSDB vota sim eu queria parabenizar o nosso relator Jerônimo Bargem e parabenizar essa casa por contribuir com o Brasil senhor presidente o Brasil é um dos piores lugares do mundo para se empreender para você gerar riqueza e dar emprego nós precisamos mudar isso só tem um jeito de aumentar o número de emprego as empresas voltarem a crescer e essa é uma medida importante para simplificar para desburocratizar para trazer mais segurança para quem investe no país portanto nós somos absolutamente favoráveis porque essa é uma agenda positiva modernizante empreendedora e absolutamente necessária para a retomada do crescimento mais uma contribuição dessa casa para a modernização e para a volta dos empregos do Brasil é o contrário cidadania parabéns deputado Vinícius que já votou com o partido do Brasil pessoal senhor presidente o pessoal é contrário essa matéria está em obstrução e entende que essa medida provisória deveria caducar porque ela foi enxerida enxertada de muitos contrabandos e alguns estão mantidos como é a questão do fundo soberano que era original na matéria mas mais do que isso eu acho que ela precariza o trabalho em nome de aumentar o emprego é mentirosa isso porque o aumento do emprego da oferta depende de muitos outros fatores da conjuntura econômica do investimento econômico e o trabalho aos domingos aqui é uma violência inaceitável eu não sei gente que pensou em oito domingos seguidos depois quatro domingos e agora continua sendo liberado porque vai o patrão exigir por isso prós PCdoB minoria oposição minoria presidente então presidente é importante que nós registremos que na batalha dos argumentos na disputa política que se fez aqui com a oposição inclusive muitos pontos em negociação não só com o presidente da câmara mas com o próprio relator muitos pontos foram suprimidos do texto original é bom que se diga isso porque a medida foi modificada por isso é uma medida emenda aglutinativa que está sendo votada mas o nosso voto contrário é porque foram preservadas questões graves no texto principalmente em relação ao direito dos trabalhadores a própria inserção de sequestros de direitos de categorias que conquistaram ao longo do tempo inclusive não é menor a sequência de feriados e domingos que se foram preservados na medida como se fosse algo natural aliás o deputado disse que abriria a mão do mandato está na hora de abrir diante disso então nós votamos não cidadania cidadania presidente primeiro volta a falar da importância de simplificar o nosso país fazer o empreendedor ter condições de ter agilidade consequentemente gerar desenvolvimento e gerar a roda da economia brasileira parabenizando o relator deputado Jerônimo também o presidente da casa Rodrigo Maia que foi muito importante para tirarmos os jabutis que existiam e fazer de fato com que essa medida provisória pudesse contemplar o pequeno empreendedor o empresário gerador de emprego e renda e o Brasil com o fim da burocratização o cidadania vota sim o novo senhor presidente votará favoravelmente a MP da liberdade econômica que poderia também ser chamada de MP da dignidade da pessoa humana no artigo primeiro da constituição federal aliás não por acaso disse que fundamento da república federativa do Brasil são a dignidade da pessoa humana os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e portanto na convicção de que estamos valorizando a geração de emprego a dignidade da pessoa humana orientamos favoravelmente parabenizando vossa excelência deputado Rodrigo Maia parabenizando o relator deputado Jerônimo Gerguen nosso conterrâneo gaúcho pela condução dos trabalhos nos últimos dias garantindo que nesta noite pudéssemos celebrar esta grande vitória para a livre iniciativa e para a dignidade da pessoa humana nós votamos sim avante o avante presidente orienta sim por entender que nós hoje temos 13 milhões e meio de pessoas querendo se comprometer com esse trabalho inclusive até domingo a esperança deles hoje é trabalhar eles precisam trabalhar para levar para dentro de casa o sustento então tem 13 milhões e meio esperando ter esse compromisso aí inclusive de trabalhar os domingos na tua data orientação sim senhor presidente o PSC orienta sim e eu quero dizer para a esquerda de que a igreja está muito feliz dos seus membros poderem ter acesso a mais trabalho mesmo que isso seja num dia de domingo até porque senhor presidente nós não precisamos de um único dia da semana para adorarmos a Deus aliás a esquerda fala muito em Deus quando é para manipulação quando é para mentira eles falam em Deus Jesus Cristo Espírito Santo ah se a esquerda vivesse um pouquinho do cristianismo que eles pregam e que eles dizem viver e defender obrigado senhor presidente PV PV presidente nós entendemos que a matéria traz muitos avanços cumpre o seu papel por isso o PV orienta sim o PV sim oposição podemos presidente oposição bem senhor presidente presidente nós somos favoráveis a redução da burocracia a simplificação das leis e regulamentos a eficiência do serviço público e a criar condições favoráveis para a livre iniciativa e para o empreendedorismo somos favoráveis a todos esses pontos exatamente por essa razão que gostaríamos de votar aqui o projeto feito pelo grupo de trabalho coordenado pelo professor Carlos Ari pelo professor Gustavo Pinemboim entre outros grandes professores de direito econômico a medida provisória lamentavelmente é muito pior do que esse texto e traz de contrabando retiradas de direitos de trabalhadores sem que tivesse havido um mínimo de discussão sobre isso como por exemplo a perda dos domingos como dia de descanso por isso a oposição vota a medida provisória não podemos presidente nós sabemos que o país hoje vive uma terrível crise econômica e o Brasil carrega hoje a segunda maior carga tributária em se tratando pessoa jurídica nós precisamos sim fazer mudanças drásticas para poder preparar o terreno do nosso país para geração de emprego entre elas essa MP traz uma série de medidas que com certeza irão colaborar com isso a joia como vota o governo vota o governo senhor presidente o governo vota sim essa aprovação dessa matéria é mais uma prova de que quando o executivo e o legislativo tem uma relação harmônica nós conseguimos mudar o nosso país a aprovação da previdência em primeiro e segundo turno aqui na câmara corrobora essa tese e temos certeza absoluta com as próximas pautas serão conduzidas nesta casa sobre a sua liderança e também que serão apresentadas pelo governo que vão ao encontro dessa necessidade de acabar com a burocracia no Brasil e de tirar o Estado como nosso presidente Jair Bolsonaro sempre diz do cangote do empreendedor nós levaremos o nosso país para um novo patamar a incluir a reforma tributária a incluir a autonomia do Banco Central outras medidas que serão propostas pelo governo também para alavancar nossa infraestrutura temos certeza que o Brasil irá para o local de destaque no mundo que a nossa estatura política estratégica permite por isso o governo orienta sim senhor presidente PCdoB compreende que o governo Bolsonaro vai continuar levando o país em crise porque ele não discute geração de emprego e renda essa medida provisória que todos nós poderíamos estar de fato votando a favor se ela fosse mesmo a medida provisória da desburocratização mas por trás disso o governo retira direito dos trabalhadores e obriga o trabalhador a passar os seis finais de semana trabalhando sem nenhum dia de descanso sequer como manda a CLT e a constituição brasileira então o PCdoB jamais vai concordar em retirar direito dos trabalhadores porque é uma faça isso não aumenta emprego isso apenas traz mais problema para o país nosso voto é não a presidência solicita a todas as senhoras deputadas e senhores deputados que tomem seu lugar a fim de ter nisso na votação pelo sistema eletrônico está iniciada a votação presidente só para deixar reafirmado aqui presidente essa medida provisória ela é importante para o país tem uma ordem aqui deputado Luiz Miranda pela liderança do DEM obrigado seu presidente vou acabar a votação rápido boa noite senhores deputados e deputadas a discussão dessa MP 881 eu tenho certeza absoluta que vai ser aprovada ela traz para o Brasil uma realidade que já existe em todo o mundo desculpa demonstrar a minha experiência aqui mas às vezes é necessário eu vou contar um pouquinho de um país no qual você não precisa de um governo dizendo que você pode ou não pode trabalhar no sábado que você pode ou não pode trabalhar no domingo você tem o direito de ir e vir o empresário fecha o acordo que ele quer com você ele não precisa de uma licença de funcionamento para abrir um negócio que não ofereça riscos à sociedade tudo isso existe bem aqui do lado nos Estados Unidos e todo mundo quer ir trabalhar na América a fila de brasileiros querendo ir embora para um país que não tem CLT que não tem benefícios que não tem vantagens ela é gigantesca eu só não consigo compreender qual é a dificuldade que outros partidos em especial de esquerda não conseguem compreender que desburocratizar liberar o livre mercado o livre comércio a livre transação entre patrão e empregado é o caminho para a geração de empregos e para o crescimento econômico ou vocês acham mesmo que algum empregado vai ser bobo ou inocente suficiente de trabalhar de segunda a sexta e abrir a possibilidade de trabalhar domingo na empresa dele ele não vai ganhar mais por isso é uma renda extra que entra para a sua família onde ele vai poder trazer mais conforto e mais dignidade para a sua casa então a falácia de uma esquerda que sabe falar muito bem com organizações criminosas como o próprio diálogo que a gente tinha um diálogo cabuloso com o PT do Elias do PCC isso vocês entendem muito bem mas liberdade econômica e de direitos dos trabalhadores vocês não entendem nada a não ser lutar contra um princípio mais do que democrático de você poder trabalhar sábado, domingo quando você quiser fazer um acordo com o empresário da melhor forma e obviamente você poder ter direito a ter um emprego que muitas das vezes o povo brasileiro desempregado não tem oportunidade e essa MP vai abrir portas para isso seu presidente eu não vou me delogar eu quero ter oportunidade apenas quando descer daqui poder votar nessa MP 881 que vai ajudar muito o nosso país o senhor está de parabéns por mais uma vez conduzir o plenário a essa votação esplêndida vai ser mais uma vitória do presidente Rodrigo Maia desse parlamento obrigado presidente dado Jerônimo três minutos e vou encerrar a votação presidente senhoras e senhoras deputadas agradeço muito a oportunidade poder vir a essa tribuna num momento tão importante do avanço legislativo e da mudança de rumo que o nosso país tem eu ouvi muito aqui alguns colegas dizendo homenagear o parlamento que nesta medida provisória apresentou 301 emendas portanto o trabalho que procuramos fazer como relator foi justamente senhor presidente atender uma demanda legislativa que representa exatamente o tamanho da burocracia dos entraves e do peso do estado na vida do cidadão brasileiro portanto o debate aqui posto demonstra que o avanço da iniciativa do governo e queria aqui em nome do secretário Paulo Ebel e em nome do secretário Rogério Marinho agradecer o respaldo especialmente técnico que tivemos para fazer esse trabalho que contou com uma equipe maravilhosa que eu gostaria aqui em nome do Geluca em nome do Bruno Dalcomo do Bruno Bianchi citando alguns dos nomes farei injustiça por não citar todos foram fundamentais para avançarmos no aspecto dessa legislação deputado Cacá eu gostaria que muito mais problemas estivessem sendo resolvidos lamentavelmente a gente sabe que a vida política e legislativa não é simples para avançarmos e o que estamos deputado Domingos conquistando nesta noite é sem dúvida nenhuma uma mudança de paradigma deputado Ivair para o futuro do nosso país o Banco Mundial analisa os países com relação ao impacto regulatório e em 150 países analisados nós somos o de número 109 com esta lei nós reduziremos para a 50ª posição pelo menos Paulo isto é um número importante deputado Hercílio que aliás em seu nome do Felício e de tantos outros colegas gostaria de dizer que nós tivemos muitos fatos de abrirem mão de emendas para construirmos esse texto meu querido deputado Molon vossa excelência que eu tenho muito respeito falou aqui algumas vezes sobre o texto trabalhado lá ainda no governo anterior e eu acho que é importante por lealdade a esse plenário dizer que no meu projeto de lei de conversão nós acatamos daquele texto original 57% do que lá estava proposto outros 30 não foram acatados justamente por serem constitucional e a decisão ao fim para encerrar deputado um minuto presidente exatamente o que nós tivemos que mudar e não foi por ordem de não querer o texto ou não porque houve uma mudança presidente Rodrigo para encaminhar e encerrar eu queria especialmente fazer uma referência a sua equipe em nome do Léo e do Alexandre e a sua condução dizer ao Brasil que por o mérito e a iniciativa do governo que é louvável não fosse a sensibilidade do presidente Rodrigo Maia de compreender o apelo de todo o empresariado brasileiro eu tenho certeza que nós não chegaríamos a este momento que estamos chegando portanto agradeço ao Enio Verre e a Margarida Salomão em nome deles aqueles que compuseram o diálogo na comissão especial quero aqui em nome do Agnaldo Ribeiro e do Arthur Lira líderes da minha bancada agradecer a todo o Brasil que esta lei mude a história do nosso desenvolvimento econômico e dizer do orgulho de contar com esta aprovação nesta noite muito obrigado a todos vocês está encerrada a votação presidente na votação anterior eu votei com o partido não tem problema não está encerrada a votação sim 3, 4, 5 não 76 uma abstenção estica aprovada a medida provisória 881 de 19 na forma da emenda aglutinativa número 1 e salvado os destaques nada mais emenda ao tratar vou encerrar os trabalhos antes convocando sessão deliberativa extraordinária para amanhã quarta-feira 14 de agosto às 13 horas e 55 minutos com a seguinte ordem do dia medida provisória 881 de 19 haverá matéria sobre a mesa para deliberação lembro que haverá sessão não deliberativa solene manhã quarta-feira 14 de agosto às 11 horas em homenagem aos 170 anos da fundação da igreja presbiteriana do Brasil IPB está encerrada a sessão presidente Rodrigo Maia termina esta sessão extraordinária os deputados chegaram e finalmente ao texto a votação do texto da medida provisória 1881 de 2019 essa MP que estabelece garantias para as atividades econômicas de livre mercado a ideia é diminuir a burocracia a atuação do Estado na abertura de uma empresa por exemplo facilitar que pessoas que queiram empreender possam fazer a abertura da sua empresa rapidamente e também no caso se quiser fechar e enfim fazer negociações trabalhistas inclusive essa parte trabalhista é a parte que teve mais divergência que foi mais difícil de avançar e o texto foi sendo construído desde quando essa medida provisória começou a ser debatida na comissão especial aí teve modificações feitas pelos deputados e senadores e a partir dessas modificações se transformou portanto num projeto de lei de conversão é isso que chama uma mudança feita em torno de textos de medidas provisórias e nesse caso o que os deputados estão fazendo aqui as modificações feitas essa emenda substitutiva que foi um ajuntamento de várias emendas junta essas emendas e cria um novo texto aliás um aglutinativo aglutinando todas as outras emendas criou-se esse texto foi aprovado e agora faltam os destaques as tentativas de modificação que os deputados vão apreciar ainda amanhã na votação aqui na Câmara dos Deputados e depois tem obviamente a vez do Senado o Senado que aprecia também as medidas provisórias tem a comissão especial começa por lá depois vem aqui para a Câmara vai ao Senado se o Senado modificar volta aqui para a Câmara se não no caso o projeto de lei de conversão essas modificações feitas pelo Congresso vão à sanção do Presidente da República você que esteve conosco até agora muito obrigado pela sua audiência amanhã a gente está de volta aqui no Plenário para trazer toda a cobertura e você vai ter todos os detalhes de hoje dessa votação de como foram os trabalhos aqui no Plenário com a Keila Santana daqui a pouquinho a você muito boa noite então até a próxima é isso? é isso boa noite Carlos boa noite a todos estamos aqui com o resumo da votação de hoje aqui no Plenário onde se aprovou a MP 881 a medida provisória da liberdade econômica essa MP que tem a validade até o dia 27 de agosto daqui ela segue para a votação no Senado então que é a possibilidade de se permitir a abertura de empresas empresas de baixo risco sem a necessidade de alvarás registros ou permissões reduzindo então a burocracia para a abertura dessas empresas dentro dessa medida provisória que vai ser convertida em lei também há outras medidas para tentar facilitar a abertura de empresas a atividade econômica o livre exercício dessas atividades aqui ao meu lado está o deputado Bira do Pindaré do PSB do Maranhão ele é vice-líder do partido participou aqui das discussões a oposição foi contrária a vários pontos dessa medida provisória por entender que ela prejudica o trabalhador retira direitos do trabalhador principalmente um dos grandes pontos debatidos aqui em plenário foi a questão do trabalho aos domingos o texto permite que o trabalhador possa trabalhar três domingos e só então no quarto ter uma folga aos domingos e os domingos trabalhados não serão pagos com um adicional a partir do momento em que o empregador dá uma folga em outro dia da semana deputado a votação dessa medida provisória aqui o que representa para o trabalhador brasileiro e pode-se gerar mais empregos conforme os argumentos do relator olha a geração de empregos com medidas como essa nós não acreditamos essa promessa foi feita na reforma trabalhista e não gerou nenhum emprego a reforma trabalhista e esse projeto agora que fala em liberdade econômica na verdade é uma segunda reforma trabalhista e mais uma vez se faz esse discurso ao nosso ver enganoso de que vai gerar empregos não é essa a solução para a geração de empregos isso traz retrocesso em direitos históricos consolidados e que já foram incorporados ao patrimônio da classe trabalhadora brasileira e que mais uma vez estão sendo vilipendiados estão sendo atacados estão sendo excluídos principalmente no que diz respeito ao trabalho aos domingos que é um disserviço para a sociedade brasileira os domingos é considerado um dia santo é o dia em que as pessoas se reúnem em suas famílias é o dia em que as pessoas se reúnem em suas comunidades e isso simplesmente está sendo suprimido do povo brasileiro porque veja hoje é permitido em algumas categorias o trabalho aos domingos e feriados a gente pode citar aí no setor de comércio shopping center hospitais setor de transporte isso já é permitido mediante acordos coletivos e a regulação também em municípios o que eles estão propondo e aprovando aqui que foi aprovado é a liberação geral do trabalho aos domingos e feriados em todas as categorias então isso essa generalização vai trazer mais precarização do trabalho e vai prejudicar a geração de empregos ora se o patrão vai poder explorar mais o trabalhador que já está no mercado de trabalho por que contratar novos empregados ele vai poder explorar mais aqueles que já estão trabalhando então é uma medida absolutamente ineficaz em relação a geração de empregos e só traz prejuízo aos trabalhadores que mais uma vez estão sendo prejudicados com medidas como essa por isso que a oposição se posicionou contrário ao projeto que ao nosso ver poderia ser aprovado se se resumisse a questão da desburocratização nesse ponto nós temos pleno acordo mas aí introduziram uma porção de jabutis que na verdade estende o debate da liberdade econômica para a questão dos direitos trabalhistas e aí não tem acordo conosco o relator retirou alguns pontos do texto para tentar justamente essa aprovação para que essa aprovação fosse facilitada e que a oposição cedesse também alguns pontos de crítica também ele cedeu principalmente na questão da segurança da inspeção de segurança em alguns estabelecimentos nem isso trouxe um ponto positivo para o texto não trouxe porque veja eles dizem que facilita mas por outro lado eles estão acabando com as horas extras à medida em que suprime o controle da frequência dos trabalhadores onde é que nós vamos chegar com isso daqui a pouco vão querer propor o fim do 13º o fim das férias vão sempre encontrar um argumento de que essas coisas não fazem mais sentido e que precisa gerar emprego e portanto tem que retirar direito do trabalhador ora gente isso não vai resolver os nossos problemas o que nós estamos aqui enfrentando o que enfrentamos essa noite aqui não é um projeto de liberdade econômica eu entendo que isso é libertinagem é um retrocesso é você voltar cada vez mais para o tempo da escravidão nós não queremos isso o povo já passou por isso nós já superamos essa fase e pensávamos que poderíamos ir além mas infelizmente estamos andando para trás isso é pior do que caranguejo porque caranguejo anda de lado e aqui infelizmente estamos andando para trás obrigado deputado obrigado a você deputado Bira do Pindaré vice-líder do PSB do Baranhão vamos conversar agora com o relator deputado Jerônimo Gergen está ali gravando algumas entrevistas a MP aqui 881 ela manteve alguns pontos também aqui dentro do texto que foi a criação de documentos públicos digitais que vão ter o mesmo valor dos documentos originais também manteve a inspeção de segurança e de saúde em empresas de pequeno porte e substitui o E-Social o E-Social que é usado para o registro de empregados domésticos vai ser modificado até o final do ano e o texto agora vai substituir este modelo também será criado um sistema que permita que os médicos do sistema único de saúde possam emitir receitas digitais de remédios aqui ao meu lado agora então o relator deputado Jerônimo Gergen do PP do Rio Grande do Sul que fez toda essa negociação para que esse texto fosse aprovado hoje aqui em plenário deputado o senhor considera que foi um avanço a aprovação da MP da Liberdade Econômica? eu não tenho dúvida é uma grande vitória basta ver o ambiente aqui dos deputados dos colegas e eu gostaria de ter feito muito mais porque nós temos muito problema no Brasil a nossa tarefa ela só começa nós vamos ter que avançar muito basta ver que os deputados apresentaram 301 emendas de deputados e senadores ao final o tempo ficou muito imprimido nós não tínhamos como avançar no debate a não ser aquilo que era o principal que era criarmos as regras da liberdade econômica que estão todas preservadas trouxemos a medida provisória 876 que é da abertura e fechamento das empresas que havia caducado eu resgatei criamos a carteira digital de trabalho mudamos o bloco K o E-social mantivemos a posição de criarmos regras para controle do abuso regulatório do estado brasileiro na vida dos empresários então é um grande avanço e eu estou muito feliz não foi uma construção fácil foi uma árdua tarefa mas nós cumprimos ela como relator como articulador agradecer ao presidente Rodrigo Maio que foi muito importante para nós termos essa conquista e agora dedicar ela ao Brasil esperar que o Senado na semana que vem vote a medida tem tempo hábil para isso e nós fizemos aquilo que foi possível para mudar esse patamar da economia brasileira liberando quem quer gerar emprego para não ser preso pela burocracia estatal deputado mas os pontos que tratam de mudanças na CLT em que eles contribuem para essa geração de empregos primeiro que são poucos pontos eu gostaria de ter mexido mais mas nós avançamos por exemplo na liberação do trabalho aos domingos e aí com isso nós vamos ter a condição de gerar milhares de empregos só a abertura das revendas de veículos na cidade de São Paulo não é nem no estado dá uma perspectiva de quase 12 mil empregos no próximo ano ser gerados em razão da possibilidade de abrir 28 bilhões de faturamento 6 bilhões de arrecadação de impostos que hoje não acontecia então esse é um exemplo claro do que é a regra que nós estamos mexendo muito obrigada deputado Jerônimo Gergui relatou aqui da medida provisória da liberdade econômica a oposição continua com as críticas o texto da medida provisória agora segue para a análise dos senadores que tem até o dia 27 de agosto para transformá-la em lei e então essas foram as notícias aqui do plenário os destaques da medida provisória vão ser analisados numa sessão amanhã o presidente da Câmara deputado Rodrigo Maia chamou a sessão para as 3 da tarde quer começar logo cedo são cerca de 15 destaques apresentados até agora ao texto da medida provisória que são destaques que pretendem modificar retirar pontos que foram aprovados hoje aqui em plenário então a sessão de amanhã vai ser dedicada a isso e o presidente Rodrigo Maia pretende concluir logo cedo essa sessão amanhã para que o texto fique